Boa noite. Oi, Gigi! Boa noite, amigão! Boa noite, tá chovendo aí? Aqui no jogo tá chovendo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Poete, Ademir. O microfone tá bom, Gigi? Oi, Tadeu, tudo bem? Boa noite, Gensiane. Atraçada, Marcel. E aí, André? Primeiro, aham, confia. O microfone tá bom, hein? Oi, Luiz. Boa noite, Tadeu. Boa noite, Euclides. A Gleisiane chegou aí, ó. Já vai falar que eu tô atrasada. Estamos te vendo aqui da Irlanda. Olá, Ju. Diretamente da Irlanda. Vicky tá bom? Vicky pelo Discord. Aí sim. Oi, William. Tô ótima. E você, André? Boa noite, Paulo. Sejam muito bem-vindos. Já vai chegando, deixando aquele coração... Ah, esqueci de novo de colocar os alertas. Ô, o Manu nunca mais vai me mandar. Oi, Júlio. Boa noite, Iago. Boa noite, Sal. Você vai querer qual desses aqui, Iago? O Iago quer Pepsi. E você, Roger? Qual que você quer? Gilson Farinhas. Escolhe um aí. Rayan? Rayan? Escolhe um também, Rayan. É aqui. Tô tentando lembrar o que eu vou fazer. Aí sim, Tadeu. Só que chegou em primeira, Tadeu. Confia. Chegou em primeira. Confia, confia. Boa noite, Ayrton. Tudo bem? Colocar uma musiquinha aqui, suave, de boa. A Jussara na nossa live aí. Oi, Jussara. Tá dando pra ouvir? Ele foi pra escola hoje. O Avonildo? Ei, Marcos. Já pediu seu coração, tá? Caminho. Tá sim, confia. Quer casar, Rocha? Oh, meu Deus. Cadê a Felizarda pra casar com o Rocha aí? Coca-Cola pro Roger. Esse mapa é água. Eu dourado pro, meu querido. Boa noite, Gilson, fofinho. Boa noite, Guimarães. Boa noite, Claudio. Boa noite, Edson. Tô bonita, Edson. Muito obrigada. Blusinha nova aí da Shine. Shine, patrocina nós pra nós trazer as blusinhas novas aí pra live aí. Vem pra Maceió. Ah, deixa eu colocar aqui quem tá compartilhando. Até chegar um rei da constelação na nossa live. Deixa eu... Eita, boa noite. Como é que você tá, seu cheiroso? Pegou propaganda já? Assiste até aí. Vai dar boa pra nós aí. Assiste a propaganda aí, galera. Quem for humilde vai assistir a propaganda. Obrigado, Leandro. E aí, filho do rei? Aveiro, Portugal. Compartilha pra vocês ficarem aqui, ó. Enquanto não chega nenhum rei da constelação. Já compartilha pra nós aí. Ah, tio Eliel aí, ó. Obrigada. E aí, Guimarães? Blusinha nova. Você gostou, Greciane? Pra base, menino. Blusinha da Shine. Shine, nota nós pra nós comprar blusinha. Mudou tudo, né, Marcelão? Gilson, farinhas no topo do compartilhamento. Buzinadas pro Gilson. A buzina não tá funcionando. Fica pra próxima. Fica pra próxima aí, Gilson. Caio Von Hunk. É assim que fala? Seja bem-vindo, Caio. Oh, nada. Subiram a calçada, mas foi... Primeiro poste é meu. Obrigada. Você gostou, Reginaldo, do meu look? Lookinho da Shine. Fique demais, né, Gliciane? Marca a Shine aí pra ver se ela... Se ela anota nós e manda umas roupas pra nós aqui. Tô bem, Domingos. E você? Vai escolhendo aí, Domingos. Qual que você vai querer? Will Souza no topo do compartilhamento. Valeu, Will. Tá chorando, Thaíde. Chora não, hein? Agora eu choro, Thaíde. É, agora o Chuvaco tá cheiroso, Gilson. Dá uma cheirada, Gilson. Ficou gatinha, Reginaldo? Você gostou? Obrigada. Tá novo. Boa noite, Tchutchuco. Como é que você tá? O microfone tá bom? Eu vou dar uma... Eu vou deixar ele aqui hoje. Ué, rapaz. Nossa, esse carro é duro, hein? É, eu aprendi com o Marcelo isso aqui. Peraí, deixa eu colocar. Fone. Ah, pronto. Inventei a boa. Tiago Alves é o rei da constelação. Vem, Tiago, pro trono, seu lindão. Agora acabou. Tiago é o rei da constelação. Chega mais, Tiagão. Tá bonitão na foto, hein, Tiago? Obrigada pelo compartilhamento, Tiagão. Pô, pelas estrelas. Duas Pepsi geladinhas no capricho. Deixa eu anotar aqui pra Greciane. Ei, Tiago Miramontes. Cheguei de Tiago na live aí. De onde são os Tiagos? Oi, André. Michael Vargas aí também. Seja bem-vindo, Michael. Vou marcar aqui um rolê pra nós ir. Vou marcar lá do outro lado do mapa aqui. Ourinhos. Alguém de Ourinhos na live, hein? Guilherme. E aí, Brian? Mandando salve pro Guilherme. Oi, André Luciano. Gabriel. Todo dia isso, Ataíde. O Ataíde não tem um minuto de paz. Compartilhou, André? Eu tô vendo o André. Ah, compartilhou mesmo. Tô vendo aqui, ó. André Luciano compartilhou a sua transmissão há alguns segundos. Obrigada. É, rapaz, olha os pneus. Fez café hoje? Eu tomei bem pouquinho café, Tiago. Nossa, gente, eu tô já na abstinência, já. Tem dó ali. Nós já vamos ficar devendo. Filipão chegou? Cadê ele, se dá nada? Cadê meu coração, Filip? E aí, Igor André? Fernando Campiolo. Cheio de Fernando na live aí, ó. Quem for Fernando, digita um. Oh, verdade, Lineker. Peraí que eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. Boa ideia, boa ideia. Deia boa, ideia boa. Deixa eu fixar, deixa eu fixar. E aí, Filipão, seu cheiroso. Bonito, batom. Na verdade, é só... Protetor labial. Tô. Hello, beautiful. Hi, Marco. How are you? Fine, thanks. E aí, John? Seja bem-vindo. Muito obrigada pela presença. Bora, Marco. Escolhe um refrigerante aí, Marco. E aí, Filipão? Deu bom, viu, Felipe? Aí, ó. Só que ia dar ruim, entendeu? Deu? Ué? Ah, Du, como... Peguei o caminho errado. Mas vai dar certo. E aí, Kael? Ah, não entendi. Ah, você voltou? Bem-vinda. Não coloquei os memes de novo. Hoje eu fiz o quê? Procrastinei. Desculpa. Hoje eu não coloquei por quê? Servei com isso mesmo. É vergonhíssimo. E amanhã também não vou pôr, porque eu tô sem vergonha. E aí, Logan? Melhor motorista do Brasil? Tá frio? Tá falando de quem, Logan? É de mim, hein? Tá frio, hein, Marcelão? Aqui tá calor, Marcelão. Ainda bem. Quentadinhas. Vai, tipo, tá a temperatura que eu gosto. Temperatura de usar as brusinhas da Shine aí. Parco Santos. Tirando panterão. Do topo do compartilhamento. Vem, amor. Dá a volta aqui. Oh, o que é isso, Tio Liel? Nossa Senhora. Olha só a constelação. Chama, Tio Liel, que tá lindão. Tio Liel. Pagando pra nós o pastel. Cadê você, Tio Liel? Vem, Rale, Tio Liel. Não quer vir, não. Tio Liel. Fui rico, muito facendeiro. Graças, Tio Liel. Hoje já é um novo mês. Então, Tio Liel aí, ó. Já tá patrocinando nossas estrelas desse mês. Muito obrigada. Muito obrigada pelas estrelas. Mês novo. Meta nova. La plata, minha padrona. La plata, minha padrona. Obrigada, Tio. 19 meses, hein, Marco? Tava assim. Obrigada pelo apoio. E aí, Jefferson? Seja bem-vindo de volta. Agora vai, Jefferson. Agora eu vou pegar o caminho certo, mano. O caminho do seu coração. Melhor motorista. Olha, quase. Só porque você falou. Tio Liel, qual que você vai querer? Esse dafizão bonitão. Antigo, estilo latão. É porque eu trouxe um dafizão parecido comigo, entendeu? Antigona. Nós somos da antiga. É, o Marco é raiz. O Rocha também tava ali. Agora é pouco. Oi, Larissa. Acho que ficou nada, Marcelo. Tu larga a mão, rapaz. Olha, vem trabalhar, moça. Olha. Ei, Paulo Sérgio. Oi, Beto Lima. Que esse mês seja igual a capital do Espírito Santo. Boa vitória. Hashtag receba. Deus abençoe. Me dê, papai. Amém. Que esse mês seja maravilhoso, gente. Para todos nós aí. Muitas vitórias. Oi, Limecare. Obrigada. Olha a xixigatona no topo do compartilhamento. Como tá boladona. Obrigada. Fabiana Santos também deixando o coração. Escolhe uma aí, Fabiana. Sprint. Coca-Cola. Esse doli guaraná ali, que eu não sei o que. Ali. Agora vai, galera. Peguei o caminho certo, hein. Desantiga. De versão remasterizada. Eu sou versão remasterizada. Remasterizada ou Felipão? Felip, Tuti. Tuti, olha só o que você tá falando aí. Oh, minha preferida. Oh, Tiago, você não mente. Não, Tiago. Tiago. Você sabe dirigir bem? Obrigada, Larissa. Eu gostei da Larissa, hein. Gostei da Larissa. A Larissa, ela é sincera. Ela é sincera, gata. Uma lenda nas estradas. Vem do meu Peugeot. Quando for levar pro dono aí... Pelo menos não era o Maré. Oh, desculpa. Sempre começo o mês com 100 e termino sem nada. Oh, meu Deus. Espero que você comece o mês com tudo. Termine com mais ainda. Obrigada, Emanuel Borges no topo do compartilhamento. Eu é bravo, galera. Eu vou falar pra vocês. Mas o Renato dê bem. Levanta, tio Eliel. Cristófio e Amanda, que é sincera. Cristófio e Amanda Andrade ativou a festa com certeza. Que linda! Obrigada, Cristófio e Amanda Andrade. Rainho do Constelação, agora eu não sei. Estou ouvindo uma velha em cima de uma fofinha criancinha. Obrigada pelas estrelinhas. Autorista, ninguém é... Ué, é uma profissional que ninguém quer contratar. Gente, a Gleiciana já está me estressando logo cedo. Ah, Thiago. Obrigada. E aí, Valdei, como é que você está? Ah, agora eu fiquei empolgada. Obrigada, Evaldo. De onde você fala, Evaldo? As músicas. Tá boa as músicas aí. Poder da ação. É, tem que ser. Falar o que a gente quer. Pique de 10 mil. Pique de milão. Milão até dia quinto. Se essa carga for um cachorro, então lá do... Ah, não, velho. Ah, não, Felipe. Não, 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 não. Pela madrugada. Felipe, você está andando... Não, não, não. Você está andando na corda-bamba, hein, Felipão? E aí, Marlon? Olha aí, quem foi que falou que eu dirigia bem? São Gabriel da Palha. Hoje tem que manter a calma, tá bom. Acabei de comer uns kiwi ali. Eu estava tremendo, eu era de fome. Eu comi só... Metei raba... Cenoura? Não é a cenoura que é verde. Tem um negócio verde que parece uma flor. Não é couve-flor. O que é o nome daquele negócio? Hello, Rafiki. Essa Pepsi é pra janta? Estou chegando. Tem coisa pra jantar nessa... Está cortando ainda o microfone? Ainda está cortando a minha voz? Ulisses! Mano, o microfone está quase dentro da minha boca. Como que está cortando a minha voz? E aí, Pedro? Ainda está cortando, Marcelo? Não era pra estar cortando a minha voz. Aô, Otávio! O rei da constelação. Vem, Otávio, que está boladão. Otávio! Otávio! Otávio, senhores, ativou a festa com 75 estrelas. Muito obrigada, Otávio, pelas estrelas. Eu tenho que trocar os alertas também. Meu Deus, cara. Eu tô à vergonha da profissão. Eu esqueço de fazer as coisas fora da live. As coisas que tem que fazer, enfim. Boa tarde, gata. E aí, como é que você está, Renatão? Gatinho maravilhoso. Eu ia falar gotozinho. Gotozinho! Gotozinho! Não, também não estou mentindo. Oh, brincadeira. Eu estou bem. Não está cortando, não? Acho que de vez em quando acaba cortando, porque eu viro pra cá, ó. O microfone está configurado pra mim falar, tipo, quase que dentro dele, assim. Caprichei na carga hoje, Edivelto. Vai querer refrigerante? E aí, Renan? Está dando umas falhadas na voz, mano? Fizinho de errado, meu. Peraí, deixa eu abrir. O cabelo está bonito. Hoje eu nem lavei. Tirar aqui um pouco da velocidade. A redução de ruídos. Vamos ver se melhorou aí. Tirei aqui um pouco da redução de ruídos. Ver se melhorou. Já não, Carlos. Vai dar tudo certo. Primeiro dia do mês hoje. E lá no dia 7 aí? O dia 7 está chegando. Prepara. Esse mês tem bastante aniversário, né? E aí, Rodrigo Matheus? Ah, pronto. Vai subir mais, não. Tá. Nossa senhora. Para que academia, Brasil? Cambito chega a ficar duro desse jeito. E aí, Dan Castro? Como é que você está? Bem-vindo de volta. Melhorou? Parou de cortar a voz? Estava com saudade desde o mês passado que eu não apareço na live. É verdade, mano. Já vai fazer desde o mês passado. Comecei o meu mês assistindo a Flávia. Tá vendo, gente? Que mês maravilhoso. Hoje não. Tá parando de tomar refrigerante? Qual é, Ed Velton? Aceita aí. Na humilde aí. Cadê a humildade? Fica triste pra quê? Semana que vem já tem feriado, gente. Aniversário do Renato. Feriado. Eu não assisti hoje de cedo porque eu acordei cedo. Ah, mas hoje de cedo eu não... Eu não fiz live hoje de cedo. Vai ter pesadelo no COD? Não. Live lá na... Na roxinha. Live voltou? Ué, mas a live nunca caiu. Pelo menos não pra mim aqui. Obrigada, Andrinho, por compartilhar. Dia 15, dia 7. Dia 7 tá muito em cima, patrônio. Começou no mês bem, hein, Brasil? Renato de bem mandou 20 reais de picles. Pensa. Milão, Ted. Milão até dia 15. Dia 15, não. Dia 7. Dia 7 é feriado, galera. Aniversário do Renato aí. Já tá pagando o bolo pra nós. Obrigada, rei. Fazendeiro. Dono do piclesão. O primeiro picles do mês. Vem, Renatão. Escolha 10, não. Ô, Ataíde. Ô, Ataíde. Ô, Marcelo. Ia pedir 10 agora pra você, Marcelo. O primeiro mês começou agora. Marcelo pagava os moderador. Boa noite, Márcio. Como é que você tá? Ficou desumilde, rapaz. Tá vendo, Edivelto? Ficou desumilde. O Edivelto ficou desumilde. Você tá no intervalo? Muito obrigada, viu, rei. Hoje tem... Hoje tem feirão, né? Feirão? Feirinha? Feirão? Fevereiro? Para de rir, Rafael. Mano, hoje... Mano, quase que eu vim com a roupa aí, mano. Eu vou te falar, véi. Aí ia aparecer mesmo. Aí eu falei, ah, melhor não. Tá bem que eu não vi. Nunca nem vi. Gatona, se essa carga fosse uma língua, seria... Ah, não. Ah, não, cara. O Felipe já tá como? Boleto tão chegando, Marcelão. Ô, Rafa, os boletos tão chegando, Rafa. Tem como você descolar aí, não? 10, não? Foi terça e quarta. Nossa, hoje é quinta! Hoje é quinta-feira, já? Perdido aqui. Cris, Silma. Tá levando pros amigos? Tô levando o quê pros amigos? Rafael! Rafael! Saiu no meio pra boca. Foi a Gigi, Gatona, que disse? Amiga, que... Que isso, Giovana, para de andar com o Felipe e Giovana. Giovana. Terminou com a namorada, Carlos? Fica aqui com nós aqui, ó. Bora na animação. Quem sabe vocês até não voltam aí. Giovana, é isso, amiga? Tu para de andar com esse Felipe aí. Eu esperava isso de qualquer um, Giovana, mas de você. Então, eu tô achando que... Eu tava achando que hoje era... Hoje era quarta-feira, mano. Hoje é quinta-feira, então... Ontem que eu tava falando que era quarta. Tô buscando. Ainda bem que não tive faculdade. Mas você tá... Ah, tá. Mas aí você vai pra... Você tá no trabalho, né? Apareceu um trem na minha tela. Mandei aí, ó. Queria sua opinião antes de responder. Deixa eu ver. Fechando meu celular aqui, Porque eu tô tendo que pôr o microfone na... Minha cara. Oh, my God. Oh, oh, oh. Melhor experiência aí. Faz a... Faz a boa pano... Faz a boa pano de... Melhor experiência aí de live. Oi. Eu pedi uma pizza também, família. Tá certo. Tá certo. Mas não vai também encher o bucho de pizza, não. Pizu pei. Oh, como você? Pé. Pé. Picles. Faz um picles aí, Rafa. Só pra mim ver. Só pra mim testar se tá funcionando aqui. Pô, Rafa. Dia... Dia primeiro hoje. Já tá... Já pode pagar a sua parte de moderador. Fiz uma vontade sua de ontem. Mandei pro Morildo aí. Foi a autoria dele, a trollagem. Rapaz, eu nem vi. Onde que foi? Você ir no grupo? Você mandou? Volto já. Ó, Marcelo já querendo já... O Lá Serviço. Marcelo. Ladriano. Boa noite, Vilmar. Patrícia? Não. Meu nome é Patrícia não, Jaius. Pô, gente. O que tá acontecendo aqui? O que é? Na volta, Dol. Aham, na volta nós compras. Ah, para com isso. Só que eu tenho... Eu tenho umas lembranças do meu passado sobre isso. E aí, mano? Como é que você tá? Oh, tá no primeiro comentário aí, Lineker. Quiser chegar, chegante aí. Tô cheia de multa. Oh, rapaz. Você vai me ajudar a pagar as multas? Vou pagar as multas aí, na moral. E aí, pra ele aí. Vou mandar no seu também. Tarde eu vejo. Tá bom. Acho massa, meu. Engarrafamento, você viu, Adriano? Falando em engarrafamento, qual desses você quer? Oh, você quer me conhecer? Ah, Edivaldo. Prazer, Flávia. Fica à vontade, viu? Sandrinha. Não, oh, o Rafael. Você vai repassar? Vou emprestar nada não, ué. Você já tá querendo salário? Já não? Começou agora. Oi, Antero. Olha só. Ó, meu. Olha, parece que não durma dias, mas é a maquiagem que escorreu. Todo dia é isso, cara. Não toma vergonha na cara de comprar um rímel ou a prova d'água. Uma hora eu vou tomar vergonha na cara. Marte TV, eu tô assistindo você. Ah, ô, 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 o Elio aí voltou. Rei que é rei e nunca perde a majestade. Vem, Elio Lima. Fica à vontade. E o rei da constelação. Chama o Elio Lima, meu patrão. Obrigada pelas estrelas. Tá bonito hoje, hein, Elio? Tá fazendeiro, hein? Gostei. Primeiro dia do mês já tá fortalecendo nós. Tuesday. Thursday. Thursday. Aí, Soquim. Filipe. Fui a Barrio Grande do Sul. Primeiro lugar, primeira vez que eu vejo esse lugar aí, ô, Adriano. Obrigada. E aí, Bruno Smith. Vanderlei Paradella, boa noite. Nossa, tô bem atrasada. Tô dando boa tarde aqui pra galera, véi. Atrasada. Eu tava com uma roupa, eu tive que trocar tudo. Eu tive que trocar tudo. Obrigada, Renato, pelo coração. Piscadinha pro Renatão. Guaíba, rapaz. Ah, Guiaba. Eu olhei errado. É Guaíba? Guaíba. Rio Grande do Sul. É isso aí. Ô, Felipe, vai ficar me corrigindo agora, né? Que banca, rapaz. Demoro, mas sempre que eu tenho tempo eu apareço. Aliás, muito obrigada. Ah! Trem duro da bexiga. E aí, Diego, boas. Muito obrigada, viu, Hélio? Pra aparecer na live aí. Rafael. Rafael. Começa, não. Joinville, Santa Catarina. Bem-vindo. Por quê, Ataíde? O que aconteceu? Tô ótima, Bruno. E você? Como é que você tá? Como que começou o seu mês aí, meu querido? Começou bem, mais ou menos? Apenas te ajudei pra não reabravar na geografia. Muito obrigada pela sua ajuda. Você é... Você é top, hein? Você é top. Passa ou não passa? Carlos de Anísio tá deixando muito coração na nossa live. Tiago Amorim tá compartilhando. Amanhã cedo. Sete horas da manhã. Ah, Rafael. Como assim? Adriano, eu acho divertido. Até porque, assim, uma das duas coisas eu faço mal. Aí, geralmente, eu respondo vocês. Quase todo mundo aí, então... Abadiri. É, Ataíde? É, por que? Será que é minha internet, mano? Minha internet... Eu vou te falar, hein, Sandrinha. Minha internet só não é daquele jeito. Que perfume que eu tô usando? Eu tô usando o Hit. Egeo Hit que a... A Jane me deu, aliás. Jane, tô pronta pra receber mais. 245 dias. Não é mentira. Já tem mais de 3 anos já que segue. Beleza, Ataíde. E aí, Kennedy. Boa noite, Rivaldo. Boa noite, Douglas. Já com 900 anos aí na live. Então, eu tô usando aí Egeo Hit. Hoje. Bem gostoso esse perfume. Ele é fresco. É... E cítrico. Eu gosto de perfume cítrico. Eu tenho, geralmente, cheiro de fruta cítrica. Limão! Tô brincando. A maracujá é cítrico? A maracujá é cítrico. Se for, geralmente a maracujá... Se bem que... Pitanga não é, né? Ah, não sei. Mais cheiros de frutas. Refrigerante? Não, nós temos, Douglas. Nós estamos tendo. Opa, e aí? Boa noite. Como é que você tá? Boa noite, Anderson Oliveira. Se a carga fosse uma música antiga. Minha carguinha de lata. Levou mais de 16 horas pra fazer a maçã... Pra ficar boa. Você gosta de tênis? Eu gosto. Na verdade, a maioria das coisas que eu tenho aqui é tênis. Tênis e salto. Duas coisas que eu gosto. E esse chinelinho também que é... Esse chinelo... Pai, de que fala? Chinelinho que você vai pra qualquer lugar. Tu põe no pé, você vai. Tem mais de um ano aí. Só sei lá. Rafael. Maracujá é cítrico, amiga? Oi, Pantero. E aí, Luiz? Tudo bem? E você, Renato? Você gosta de tênis? Frutas cítricas as que contêm ácido... A maioria? Agora eu não entendi. Passou muito rápido. Foi buscar a carga e latinha. Parou de cortar minha voz, hein? E aí, Edmur? Você tá bem barbaridade. Parou de cortar minha voz? Nossa, mais perto que isso. Meio difícil. Profonificar. Eu tô bem, Anderson. E você? Como você está? Como que foi aí a sua semana? Gosto, mas é complicado achar meu número. Pra mim também é meio difícil. Geralmente é os que mais saem. Então, às vezes, assim... Uma promoção, por exemplo. Uma promoção, aí eu não... Não consigo aproveitar as promoções, porque nunca tem no meu número. Geralmente tem muita promoção no 37, 36, né? Agora pra pé pequenininho, assim, tipo 34, 35, sai mais rápido. Essa calça que tamanho, Rê? Vou perguntar, hein? Thiago tá na piscina. Ah, que delícia! Bem que eu queria uma piscininha, viu? Tava precisando da piscina. Se essa carga fosse de chocolate, seria lácteo? Não, é mais difícil, Rê. Número maior é mais difícil mesmo. Apesar de que é masculino, eu não sei. Não sei. Geralmente eles fazem bastante maior, não é? Dedé dos paredões. Boa noite, Dedé. Sempre arrasando no volante. Mas realmente, né? Olha o pai aí dentro, aí. Tô vendo o senhor aí, hein? Ô, o senhor tá bonito hoje, hein, pai? Olha! O senhor Flávio tá, deu. Mais conhecido como Chateau, deu. Ô, brincadeira! Como é que o senhor tá, pai? Benção? É, eu... Benção! O senhor tá bem? Tô com saudade. Parou, Pantero? Eu tirei um pouquinho do... Redutor de ruído. E aí, Samuel? A mais cheirosa do Brasil, boa noite. Tô bem, e você, mais cheiroso do Brasil? Isso é hora, é? Isso é hora, tu, rapaz. Que eu cheguei... Tu chegou meia hora mais atratada que eu. Que saudade, que bom. Ó, o Elton Denilson aí também. Tudo beleza? Salam! Seja bem-vindo de volta. Ô, pai, tu vai querer um refrigerante aí? Tu pode escolher. O senhor pode escolher. O senhor vai escolher dois refrigerantes. O senhor é um pra mãe? Ai! Não, pai, não! Ué, QR, UJ, JBL, TKS aí, ó. O senhor podia... Adu pediu benção. Ela tá aí! Agatha, te amo! Escolhe um pra Agatha. Escolhe um pra Agatha. Tênis é 45. Então, é difícil mesmo achar, né? 45. O Alisson escolheu uma coca. O nome do game? Esse aqui, Samuel, é Eurotruck Simulator 2. Só dois? Só de boa? Suave na lagoa? Ó, o Renatão tá aí, ô, Brody. O Rafa também tá aí. Agora tu se vira, rapaz. Pensa o pai. Ó o pai aí, ó. Pensa o pai. Deus te abençoa, Agatha. Ó, mó monte, hein, véi? Duas só? Ah, tá! Agora eu entendi. O senhor quer dizer que eu só vou dar duas e eu tenho um monte. Entendi agora. E aí, Moisés? Surtar bem? Como é que o senhor tá, pai? Tô com saudade. Vou shortar em casa? Não tá. A duela e ele tá trabalhando. Eu vou embora. Se eu voltar a tempo, eu apareço de novo. Você vai voltar a tempo, porque você vai pra escola. A live vai terminar umas nove horas. Você vai voltar, sim. Fica tranquilo. Hoje é dia primeiro. Tem que amostrar serviço, né? Porque é dia 15. Tá aí. Salário? Não vai ter, não. Mas a gente tá aí, né? Dia 15. Só pra avisar mesmo. Dia 15. Amanhã eu tô lá de novo. Joga Free Fire. Joga, Alisson. Joga o mestre lá. Tira. Vou querer uma coca aí. Quanto que tá? Ô, Samuel. Deixa eu ver aqui. É 35,90 pra você, ó, coca. Eu saio às 10. Ah, menina. Mentirosa, pai. Você não tem nem vergonha, né? Você é mentirosa. Começou atrasada a live Pantera. Até me preocupei. Aliás, Marcelo se preocupou com tudo. Não, Marcelo. Ele fica esperando. Parece que ele fala, olha. Esse Marcelo, viu? Não é, gente. É porque eu tinha preparado uma live. Daí depois eu mudei de ideia na última hora. Daí eu fui e me troquei. E aí eu vim com essa roupa. Trocar tudo. Caminhão, carga, tudo. Eu pensei numa coisa e aí eu fiz. Cisio Pereira, o rei da constelação. Vem, Cisio pro trono, meu patrão. E aí, gente, boa. E aí, rei, rei. Boa noite. Boa noite, Daiane, Cristina. Jossélio. Muito obrigada, Cisio, pelas estrelas. Pode escolher qual você vai querer, Cisio. Coca Guaraná ou Pepsi? Mano, tá na hora já da Coca Minotá, entendeu? Mandar uns fardinhos aqui pra casa. Obrigada, Alisson. Pegou tua camisa na loja. Não, Renato! Não, ela já foi. Ela já foi. Ela já foi. Ela não vai ver, não. Ela nem vai ver, rei. Minha vida. Ela já teve que ir, já. Tá bem explicado, né? Pois é, eu troquei tudo a roupa. Eu tava pronta. Tipo, era 5 horas, eu tava pronta. Aí, tipo, eu dou aquela leve enrolada, parece que... Aquela leve enrolada, assim, padrão, até umas 5h15. Sentei. Eu percebi, eu falei, mano, essa roupa não tá certa, não. Aí, eu troquei de roupa. E aí, eu vim... Ah, mas atrasei, que daí eu tava comendo kiwi. Eu fui comer kiwi, que eu tava com tremedeira de fome. Uma obra de arte. Essa lata... Felipe! 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 Ó, o Apolo chegou, o Apolo chegou. Ó, o Apolo, aqui, ó, o Apolo. Primeiro dia do mês, o Felipe já tá afiado, após eu, hein? Ai, ficou rila, mano. Nossa senhora, eu pensava um vampiro. Ô, gente boa. Marcou, né? Ô, e aí, gente boa. Me marcou? Quem marcou? E a maquiagem? A minha maquiagem hoje tá aparecendo, ó, eu tô aparecendo, ó, a menina do Crepúsculo. Nossa, cara, que jogo sem física. Lógico que tem física, Juliano. Lógico que tem física. Tá, viu? Não entregando essas cocas aqui, não? Felipe, né? Controla, após... Ó, será que passa ou não passa? Não, vou fazer hoje, não. Cuida, Samuel. Ó! Tanto que eu vou, ó, desviar. Peraí, ó. Sério, Renato? Nossa, não sabia disso não, hein? Nossa, isso é sério, hein? Isso é importante. Você tem que falar em algum lugar que você for comer também, tipo, pra perguntar se não tem. Você sabe se você tem mais alguma coisa que você não pode? Fui, boa live pra quem fica. Beijo, Renato. Bom trabalho. Muito obrigada pelo picles. Tá bom? Oh, my God. Voltou. Foi só uma quedinha, a mesma que eu tenho aí pelo Renato. Ih! Beijo, Rê. Bom trabalho, até mais. E Marilyn? Deu, Marcelo. Aham. Saludocito! Eita. É, rapaz, hein? Só que o I mesmo. Sabia. Nossa, bom saber, Renato. E é importante você falar isso, né? Boa noite, Renatão. Obrigada, viu, Rê? Muito obrigada. Não é a música, não? Tá alta a música, Marcelo? Achei que minha voz tá mais alta que a música. Deixa eu baixar um pouco a música. Joga GTRP. Nossa, bastante gente mandando jogar GTRP, galera. Bastante gente pedindo, mano. Eu vou, acho que eu vou ter que baixar o 5M aqui, entendeu? Tirar os meus mods do meu GTA e jogar um GTRP. É que GTRP leva tanto tempo, né? Nossa! O quê? Tranca a garganta, será? Belo cabelo. Oh, obrigada. Deixa eu baixar um pouquinho a música. Aí, tá bom, né? Dá pra ouvir? Abaixei um pouquinho mais, vamos ver. Mas acho que não é a música, não. Porque essas músicas aqui estão aceleradas e tudo... Hum, vai saber. Esse refrão geralmente... Qual que você prefere? Desses aqui... Tuco de laranja. Oh, brincadeira. Bom trabalho, Jocélio. E aí, Gessil? Eu gosto de todos. Aoba, Pantero. Cheguei, gente boa. Posso ser legal? E aí, e aí, e aí? Boa noite. Gessil também, seja muito bem-vindo. Obrigado, Leonardo. Geraldo. Nossa, Geraldo. Que monte de compartilhamento é esse? Ô, moço. O GTRP é legal. Então, tem que fazer as historinhas lá, né? Tipo, você tem que criar um personagem. Você tem que... Tem que ser o personagem, né? No GTRP. Vou ter que baixar, cara, o GTA. Já tá todo mundo pedindo, meu. Tinha muita cara de que faz GTA legal. Era impossível. A música não tá alta, não? É... Eu diminui um pouco, mas não é a música, não. Faz tempo que eu não vejo o refri... Desse verde. Ai. Eu nunca nem vi esse refrigerante verde. Fecha a garganta aí, o estômago em pedra. Aí, tipo, fica inchado, alguma coisa assim. Tô ouvindo nada. Só a sua voz. O caminhão, eu acho que não tem som. Porque eu não tô ouvindo som. E aí, Jessica. Boa noite. Obrigada, Diego. Não tem Rio de Janeiro? Nossa, gente. Mas todo mundo aí assiste... É... Todo mundo gosta de GTA? Eu sei. Eu tenho que procurar um servidor de GTA pra entrar. Eu não gosto muito dos que tem que fazer... Muita coisa, não. Quanto mais o servidor, entendeu? Mais suave. Pra entrar, fazer bagunça. E sair correndo. Ah, rapaz, a polícia aqui. Hã? Friu? Eba. É, Renato? Ah, é bom saber disso. Que eu não sabia disso, não. Será que eu tenho isso com alguma... Maçã geralmente faz isso, né? Mas eu acho que é o normal da maçã fazer isso. É verdade. Ainda bem, né? E aí, Carlos Garcia? Obrigada, Valdomiro. Vou baixar esse que tá jogando. Daí eu vou... Por meu nome pra jogar. Como assim, Diego? Ah, daqui. Fazer bagunça servidor. É. Não! Capaz! Não, não precisa fazer isso, não. Não, faz isso, não. Abacaxi acontecem coisas semelhantes a isso. Sério? Nossa, três horas! Esse aí vai ficar lá pra jogar. Não, mas melhor não. Eu nem sei se dá pra fazer isso. Não comer mais nada que tenha kiwi. Oi, rapaz. Eu não sabia dessa. Tá, mãe da sala lá. Tá aí. Ô, Guilherme, tu vai querer uma aí? Tá na promoção hoje, hein? Leve uma, pague três. Não, tô brincando. Ah, você joga GTA no Play? Ó, você não fala assim comigo, não. Você não fala assim comigo, não. Lair de cabacaxi. Nossa! Aí dá os mesmos sintomas que deu no rei hoje. Ah, obrigada, rei rei. Gostaria de fazer aí uma observação. Não sei se você reparou, se você parar pra pensar, você tá pensando parado. Beleza, Carlos, é isso. Eu descobri que a pessoa tinha alergia a abacaxi por causa do bolo que ela comeu, tinha uns pedaços. A pessoa... Nossa Senhora! É? É, então, é tipo esse tipo de coisa, né? Às vezes o rei vai a alguma festa, sei lá, daí eles servem alguma coisa com abacaxi. Ou com kiwi, né? Aí pode dar ruim, né? Tem que pesquisar antes, tem que ver antes como tem... E aí, Gessil? Oi, Murilo! Nunca tinha visto o Daph. Eu acho que eu já trouxe ele. Eu acho que eu já trouxe, sim. E aí, Luiz? Saudade de você, Luiz. Como é que você tá? Você tá bem? Oi, Maicon! Maicon! Qual o Celso aí, ô? Flávio também, seja bem-vindo. Nossa. Não? Tá. Bora comer uma pizza hoje? Ô, José! Tem que aceitar, hein, José? Não, tô levando refrigerante de nada, meu. O que que tá acontecendo com o Tuca? Essa... Ah, o que? Não entendi! Oi! Agora fui, se cuida. Você também, Rê. Se cuida, viu? Vai com cuidado pra casa na hora que você for voltar, tá? O horário também é complicado, né? Se essa carga fosse de chocolate, seria uma chocolatada? Nossa! Mano, eu tenho ele andando com o Felipe, cara. O pessoal tem que parar de andar com o Felipe. É o Cid. A garganta fecha, o rosto enche. E teve uma vez aqui... Nossa, sério, amiga? Como é que descobre essas coisas? É. Acaba comendo, né? Oh, meu Deus! Mas é, viu? Eu também gosto de você, Maicon. E, Rodrigo? Eu fico bem, se você tá bem. Obrigada, Luiz. Também fico bem. Você tava com saudade de mim, Luiz? Você não veio aí, né? Você ficou com saudade de mim? Ou não? Nem ficou com saudade, não. Gostei muito de conversar com você. Obrigada, Diego. Também gostei de conversar com você. Felipe! Obrigada. Olá, Senadão. Nada? Não, nada? Dei um pouco. O que você tem, Pantero? O que aconteceu? Ixi, Vicente. É assim, é tudo duro. Tu vai apagar nem uma Coca-Cola pra nós. E aí, Eduardo? Obrigada por compartilhar. Valeu, Luiz. Carlos Santana. Francisco Silva. Que tá deixando o coração pra nós. Mora Ferreira também. Tadinha pra Mora. Tadinha. Tadinha. Vou já falar, Felipe. Tô chegando, hein, galera? Primeira entrega aí, ó. Do Eduardo Linhares. E do Maicon Souza. Do Joaquim Antônio também. Luiz, muito obrigada pelos corações. I love you. Thank you so much, Luiz. Diogo Guimarães, é isso? Eu acho que esse aí, Diogo. Ah, tá. É o pêssego. Chegou no pêssego já. Deixa um pêssego pra nós na live aí, galera. Os humildes deixam pêssego. Os de os humildes também. É igual eu sempre digo. Se a Doleta tá bem, eu tô bem. Sei lá, Felipe. Felipe. E aí, Marcello? Você trocou de novo, é, Marcello? Oi, Diogo. Boa noite. Como é que você tá? Muito boa noite, princesa Dol. Quinto ou... Hoje realmente é quinta-feira. Eu descobri que é quinta-feira agora. Olha que eu ouvi isso aqui, ó. Ô, pai. Fica o pai pra trabalhar, rapaz. Oxe, eu não me engano, pai. Brincadeira, brincadeira. O pai vai pegar eu, fi. Não, Alex. Aqui tá... O clima está calor. Parar. No break. Ó, vai, 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 vai. Passa ou não passa? Não, vou fazer. Vou fazer, não, vou fazer, não. Hoje é só... Vamos só na conversa mesmo, né, Francisco? Vambora. Ó, Adriano Siqueira aí também. Jonathan. Sam e Tia. Deixa no coração pra nós pra pagar o pedágio. Paga o pedágio pra nós aí, Sam. Paga pra nós, Clebson. Deixa o coração. Pra pagar o pedágiozão. Deixa pra nós o seu coração. Nossa. Tente mais minha... Olha. Meu. Toda borrada. Toda borrada. Passa ou não passa, Geraldo? Poxa, aqui na cara, porque eu já tô toda borrada. Parece que eu tô com olheira, velho. Passo mais... Não passo mais esse rímel embaixo, não. Passei o rímel embaixo. Sai daí, Tiago. Não, passei o rímel embaixo, mas ele escorreu. Eu tenho que comprar o rímel à prova d'água. É que eu não tô querendo... Eu, tipo assim, não quero desfazer desse, né, mano? Quero terminar de usar, mas... Tá rolando, entendeu? Tá rolando. Ele tá deixando eu parecendo um panda, velho. Parece que eu não durmo há três dias, ó. Ui. Lá vem o leão. Chama o Francisco Silva, boladão. Ó. Obrigada, Francisco. Rei da constelação. Beijão pra você, franciscão. Seu lindo. Fazendeiro. Obrigada, Michael. Mas cara, dorme três dias já, Ronaldo? Vai deixar o coração. Obrigada, Felipe. Cabelo lindo. Você gostou, Martiello? Amanhã é dia de lavar ele, Martiello. Eu não lembro o que eu tenho que fazer amanhã. Você é reconstruta. Aparecendo um panda, né, Diogo? Ó, velho. Aparecendo um panda. Nem é meme. E aí, Clebson. Seja bem-vindo. Algo tem que salvar. Ah, mas eu vou te falar, rapaz. Obrigada, Ronaldo, por seguir nossa live aí. Bem-vindo, Basílio. Obrigada aí, José Marcos também, que tá deixando likezão pra nós. Ó, like pra quem quer? Bright. Não, Pepsi. Coração pra quem quer Coca. Like pra quem quer Pepsi. Coração pra quem quer Coca. O Amin quer Pepsi. Tá bom na TV. Ah, não! Tá comendo com sono. Não, por favor. Na TV tá aparecendo. É, meu, não sei. Eu acho que é o meu... Acho não. Tenho certeza que é o meu rio, meu. Meu rio meu tá escor... Escorreu, ó. Parece que eu tenho três dias sem dormir aqui. Coração! Peludo! Saluditos! Já estou com saudade! Eu quero é o verde. Deixa risadinha. Ó, o Guilherme quer Coca. O Alex quer... Pepsi. Mano, não vou nem mexer com isso aqui. Não vou mexer com isso aqui, não. Vai dar ruim. Deixa assim mesmo. Hoje eu vou de Panda. Eu devia ter vindo com a carga de Panda, né? O Elton Denilson quer Coca. Viviane Lima quer Coca. Oi, Vi. Como você sabe, Viviane? Gasparzinho. Lá vem o Matheus. Aquelas humilhações nunca param, né, Brasil? Na TV dá pra ver os olhos verdes. Para de me olhar na televisão, hein? Bota eu no pequenininho. Bota eu no pequenininho. Que na TV dá pra ver as imperfeições tuduinhas, ó. Bota eu no pequenininho. Ah, já estou bem, né? Tu, coração? Já estou com saudades. Cadê lá? O jogo dela, munheca? Barbinha. Nicolazinho. Também, Cleberson. Deixa o coração pra nós aí. O Vitor quer... Que aí é Sprite. Oi, Mário. Boa noite. Bem? Faz o coraçãozinho. Piscadinha pro Marinho. Tá carregando quantas toneladas hoje? 125. Bem, coração. Estás rugando algo, coração? Tá fazendo live? Desculpa pela sinceridade, mas mesmo de pandinha é bonita. É pra mostrar que, entendeu? Até nas... Nas minhas fases, assim, mal dormidas, a gente tá como? Tá online. Aquela coca de cinema. E aí, Cleberson. Boa noite. Tô bem. Você, Mário? Como é que você tá? 125 toneladas só na cabine. Ah, vai te lascar, pois. Voltei dias depois. Ó o Max aí. Quanto tempo. En la noche hago live, coração. Oi? Oi? Oi a noche? Oi a noche. Hoje você traz live, Velvajo? Gente, segue o Velvajo SP aí, ó. Que ele também faz live. A gente fazia bastante live aí de terrorzinho juntos. Temos que fazer. Temos que combinar alguma live de terror aí, né? Vou mostrar que eu sou o panterão. Ah, eu não sei. Ah, pra mim falar, Nicolas? Adi-mei-mastei. Pra via desdoso. Yoroshiku-neigashimasu. Você tá sorrindo? Tô. Pera aí. Para o bonde. Tem algum engano aí. Dessa vez eu não pedi nada, não. Mas se for um caminhão lotadinho de clima, Magazine Papéis, eu aceito. A Clean Magazine tá te esperando. Oi, coração. Oi, tem. Queres? Oi, tem. Oi, tem. Gê, 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 gê. Acho você muito legal. Eu também, Vitor. Te acho mó legal. Ela só tá rindo mesmo. Ah, porque eu rio. Eu rio de tudo. Eu rio de tudo. Eu rio em situações que não pode rir, galera. Essa sou eu. It's me. É, deixa eu ouvir. Dá pra ouvir a música direita? O caminhão tá dando pra ouvir. Ô, mulher, por que você é tão bonita assim, hein? Ai, de cara, é coisa da tua visão, hein? Mônica, eu não sou bonita, não. É coisa tua. Hoje ela tá sincerona. Eu tenho medo aí de... É, rapaz. Como é que eu tô ca... A curta cavara 11. Obrigada aí pelo... Pelo menos eu tentei. É, vai que cola. Obrigada, Mário. Você mora onde? Eu moro no Paraná. Mas eu sou de São Paulo. E você, Vitor? Essa carga fosse... Felipe! Essa foi engraçada. Eu vou rir discretamente que eu vou fingir que... Eu vou contar pro Brody. É tão bonita que eu esqueci, rapaz. Mas eu... Mesmo assim, parecendo um panda. Mesmo parecendo um panda, gente. Que? Tô bonito, cheiroso aí. Chegando do serviço. Ei, Gilbertson. Boa noite. Boa noite, Fernando. Como é que você tá, meu querido? Joga de ladinho. Ai, não. Parando. O que eu tô acabando? Será que ela... Não, 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 não. É o Marcelão? O rei do piquelizão? Leva ou não leva? Eu quero. Me dê. Pode me dar. Emoji de panda. Essa palhaçada aí, Clemson. Valeu, Marcelão. O rei do paredão. Fortalecendo pra nós. Aí, nosso patrão. Aê, o Marcelo já pagou a mensalidade dele aí de moderador. Muito obrigada, Marcelão. Se essa carga fosse uma linha era. Seria latão. Feliz... Giovana! Giovana! Amiga, te afasta do Felipe. Te afasta do Felipe, Giovana. Capaz, Max. Não faz mal, meu querido. Bora conversar aí. Fernanda Moreira. Rainha das estrelas. Vem, Fernandinha. Rainha da constelação. Levanta, Francisco. Que a Fernanda quer o trono, meu querido. Lá vem ela com meu nome. Foi você, Marcelo. Em breve, surpresas. Life foi seu. Tudo suave, Vitor. E você, meu querido? Clebson, boa noite. Giovani. O Wesley aí. Oi, Wesley. Obrigada, Vinícius Pereira. Tá vendo, Felipe? A Giovana... Vini... A Giovana... A Giovana... Já farta desse Felipe, Giovana. Que você... A gente tá empolgada. Amiga, canta uma música pra nós aí. Ah, é você, Daiki. Oh, Daiki. Obrigada pelo coração. Eu quero dinheiro também. Oh, Marcelo. Está funcionando aqui. Olha aí, ó. Mas picles nós está ganhando. Boa noite, Cristiano. Obrigada, Marcelo, pelo picles. Você tá fazendeiro, hein? Agradeço. Eu agradeço. E o salve da Campinas? Tem, Felipe. É você. Porque você, entendeu? Você é o rapaz da arte aí, ó. Então, não esconde nada. Fala na lata. Nossa. Pelo amor de Deus. Esses trocadilhos de lata aí é pra acabar, viu? Ah. Olha. Passou tranquilo. Hoje você está perfeita. Muito linda, hein? Oh, Alanzinho. Bem-vindo, Alain. Como é que você tá, hein, gato? Lembra nem de mim, viu? Mas é desculpa. Por causa do Nick ali. Eu li. Virícius Pereira. Aí eu falei. Ah, é o meu mano Daiki. Oi, minha baixinha. Tampinha de garrafa. Olha essa, Fernando. É muito amor, né, bonita? Você veio até combinando comigo, né, Fernanda? Tu passou batom, foi? Tá bonita, tá cheirosa. Gostei. Mensalidade de moderador. É, os moderados que pagam a mensagem. Meu Deus. Pantero. E aí, Guilherme? Treze? Tá indo bem, Vitor. Tá indo bem. Sorte no jogo. Foi você, Marcelo? É breve surpresa. Foi você sim, Marcelão. É, vem com graça, não. Dirige mal. Ô, Jorge. Eu não vou falar nada porque é verdade. Me passa... Me passa o quê? Não conhece? Lógico que conhece. Mentiroso. Pra grande Moganguá? Partiu pra praia tomou um guaraná? Boa noite, Gui. Tudo bem? Como é que você tá? Tá. Dominique. Pois é, cara. Dirigindo o melhor que eu posso aqui. Tira. Depois dá pra entrar dentro. Tá, ó. Olha aí, não tem retrovisor. Não tem retrovisor, só vai. Só vai. Olha que paisagem bonita. Sabe pro Anthony e pra Elisa? Olá, Anthony. Olá, Elisa. Irmã gêmea, nós duas, né? É verdade. Pô, nem falar. Lógico que foi você, Marcelo. Oxe, não tem como não. Você que fala essas coisas. Breves surpresas. Te prepara. Se essa carga fosse um programa local. Lá estaria passando... Ave Maria, Felipe. Lá estaria passando outra coisa pra acabar. Agora eu tô falando nas paredes. Falando nisso, eu queria jogar um codezinho. Mas a engine mais bonita é a sua. Ô, Alan, briga. Obrigada, Alan. Mas eu tô ocupando um pequeno espaço aqui, hein? Ei, Robson. William Patés, bem-vindo de volta. Carga de pastel hoje, né? Ou é alface. Ontem você falou que era alface. Hoje é o quê? Porque ontem era alface. Oi, Clebson. Boa noite. Ela não dirige mal. Dirige de forma diferente. Obrigada, Diogo. Eu por me apoiar. Por me ajudar e também a identificar o meu estilo de dirigir. Tá linda hoje? Ué, onde tá a Rafé? E aí, Gustavo Henrique. Boa noite. Conta pra ninguém, hein? Eita, mas aí esplanou, hein, Diogo? Parecia que era alface, né? O que é que é alface? Ô, Vitor, tá errado. Não apareceu. Será que é o D tem que ser melhor? Eu vou sair daqui a pouco. Umas 10 e meia eu retorno. Caso queira jogar... Ah, pior que hoje eu não vou nem jogar. Porque hoje eu vou ter que... Fazer uns negócios aqui no PC. E depois eu vou ter que ir lá no... Rapaz, não vai dar pra jogar. O que... Se não sou o que penso... Espera. Ê, Giovanna. Minha carga não chegou, o que houve? Ué, como assim? Seus presentes? Já deve chegar. Você deve morar longe. Porque a de todo mundo chegou já. E aí, Uriel, tô bem em você. Menina! Fernanda do céu, olha meu olho. Que eu tô parecendo um panda, menina. Olha só. E tá escorrendo aqui, meu... Meu delineado. Uia! Dedo na live. Dedo na live. Dedo no like. Eu dou um... Eu dou um grau. Vai ficar pior, quer ver? Ah, vai ficar pior. Ainda mais esse aqui. Porque esse aqui é bem claro. Olá! Olá! E para a carga no meio da rua. Três dias sem dormir, gente. Vai assim mesmo. Oi, Ebenezer! Boa noite! E aí, Leonildo? Então tá como? Essa live mesmo... Olha lá! Melhorou, né? Melhorou, melhorou. Não ia ficar... Ai, duas horas aqui? Pareceram um panda. Melhorou. Tendo freio, mas nem liguei o piscaderta. No meio da... Da serra. Parando. No meio da serra. Olha aqui. Nunca vi um trem desse, não. Nem liguei o piscaderta. Giovana já tava pronta já pra falar, né? Oi, Lindomar. Boa noite, Fabrício. Giovana. Giovana! Anda, déjà vu. Good night, Giovana. La plaza! Si! Me quero, me gusta. Ou, quer dizer... Melhorou, né? Parou de escorrer. Parou de escorrer, não. Agora eu... Agora eu não sei se vai escorrer mais. Porque agora a gente... Ai, eu já tinha... Tem que dormir por quê? Mentira, Regi! É minha... É meu... Delinear... Meu... O seu nome? Do estranho? Rímel. Eu passei o rímel embaixo. E daí ele... Ó, eu. E tá calor aqui hoje. Toma ação na T5 para não perder nenhum. Bem-vindo, Tony. Obrigada. Diogo, AP. Carlos Carvalho. Lindomar Lemes. Muito bem-vindo. Oferecimentos. Ofere. La plata, eu quero. Si, Jefferson. Pode mandar. O que é isso? Chega! O que é isso? Oh, meu Deus! Cabrão! La plata, muito rico! Dia 15 de temporada. Acabamento! Mar, R, C, L. O, G, A, N, E, S. Mandou 42 reais de picles. Cheguei. Nossa Senhora, Marcelo! Alan House tá rendendo! Alan House tá rendendo! La plata, muito rico! Graças a mim, patrônio! Graças a mim, patrônio! Marcelo, sai e volta e diz! Cheguei! Marcelo faz rendendo, cabrão! Me gusta mucho! Si! Estás muito rico! Comprando todos os refrigerantes! Muito rico! Dono de la plata! Obrigada, Marcelo! Me surpreendeu, Marcelo! Me surpreendeu! Não tava esperando, hein? E aí, Carlos? Voltou com as lives de terror? Amiga, não... Não, ainda não. Mas dá pra gente voltar. Good night, hi! Hi, Denver! E aí, hi! Hi, 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 hi! Nossa, muito obrigada, Marcelo! La plata, muito rico! Marcello está rico! Ah, tá cabrão! Eu tô ótima, Jefferson! E você, como é que você tá, meu querido? Como é que andam as coisas aí? Ó o Gabigol aí também! O alve! Plata! Me gusta de la plata! Dia primeiro, oi! Eu estou esperando! Ó, o dicção da hora! A dicção é uma... Uma maravilha, né? Apolo me marcou numa live de terror do nada! Eu indo dormir meia-noite e abraçando... Notificação do normal! Apolo compartilhando! Tá rodando agora a live da alegria, a live da diversão, a live do bom humor! Chama, Apolão! O Apolo é... Ele é simpático, né? E pedido na sua linguagem! Eu falo... Eu falo... Eu falo português! Português Brasil! Volta sim! Agora eu adoro seus gritos! Beleza! Boa noite, turma! Ó quem tá aí, gente! E dá boa noite, pula, pula! O que você quer que eu falo, Rai? Não, pera! Ó a Mari Stella aí! Ó a Mari, você tá aí? Blen's Lunch! Ó, vai chegar um lanche pra mim aqui do Blen's Lunch! Eu já tô com os refri aqui, hein? Tô a chama! Blen's Lunch! O melhor lanche da região! Chama Blen's no lanche, meu patrão! Pode mandar o meu... Pode ser de bacon! Eu curto... Se tiver bacon, se tiver bacon, pode... Tá pago, tá pago! Carga de alfaces! Nós estamos levando pra fazer... Não, eu tô totalmente errada! Porque eu nem posto nessa faixa, né? A Brody foi pra escola, William! Daqui a pouco ela tá aí! Ó o Elton aí! Daqui a pouco não, porque eu acho que ela não vem! Não sei se dá pra... É, José! Amanhã tem! Ui! Ui! Ai! Tem como ir mais devagar? Não, até posso fazer um esforço aí, entendeu? Que isso, Apolo? Não entendi! Daqui a dois meses eu volto! Ah, Marcelo, corre! Opa, falou em lanche? Se precisar, eu ajudo! Sou uma pessoa muito... Uma pessoa, entendeu? Muito generosa! O Viu falou que vai ajudar nós a comer o lanche! Eu acho que é pra isso! O Vitor também vai querer lanche! Manda dois aqui pra nós! Do Blends aqui! O Vitor vai querer comer também! Eu vou encarar um sozinho! Tô avisando! Eu tô com fome, hein! 20 pra 600! Quem tá... Que estilo é isso? Vem, Tio Eliel! Você tá tão lindão! Obrigada pelas estrelas! É o rei da constelação! Levanta, Fernanda! Que o Tio Eliel quer sentar! Cadê o Subway? Nossa, vem que eu quero o Subway hoje! A entrega tá mais cara que o lanche, mano! Aí não rola, entendeu? Sabe o quê? 17 reais pra entregar um Subway? Aí tu vai pedir um Subway de 30, mano! De 30 tá... Tá o quê? 30 reais, mais ou menos, eu acho! Compensa, né, meu? Compensa! Você está bem hoje? Alguém que desca! Alguém que desca! Ai! Sempai! Vou ajudar aí a comer, galera! Agora apagar já... Ah, não! Ah, não! Foi isso que eu pedi! Achei que nós... Achei que nós ia dividir a conta aí, mojo! Ai, não vai rolar! Vou indo aqui, minha querida! Um beijo, um cheiro até mais tarde! Segura esse beijão! Até mais tarde, Felipão! Vai com Deus, meu querido! É 17 reais, meu! E o cara nem vem, tipo assim... Se fosse 17 reais pro cara fazer o lanche e trazer direto pra mim... Não, é 17, quanto pra ele passar em 25 lugares antes de ele trazer aqui! Caminhão de refrigerante? Ah, esse eu não sei... Não sei falar... Não, não é isso, eu não sei como é... Não quer sentar, mas não? Ah... Você não quer? Agora você vai ter que ficar aí! Ninguém mandou! Terror só no Marcelo Games, hein, galera! Marcelo Games tá jogando o quê? Resident Evil? 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 E nada, Renato! Nem assisti, meu querido! Ontem eu fui assistir os dois episódios aí de Game of Thrones... Não é Game of Thrones, agora tá com outro nome, né? É... Tá com outro nome, não sei qual que é o nome... Dia 15, calabão! Cabrão, dia 15! Joy vai pagar-te! Aí, pô, eles mandarem mais pra mim... Eu sou Tingo, dia 15 mesmo! Eu estou juntando! Eu tô juntando, cabrão! Eu era Luan, mas troquei de conta! Bem-vindo de volta, Luan, que trocou de conta! Tenho que terminar o jogo? Ui! Pegar! Como se chama televisão? Tem televisão? Mas por que você perguntou as coisas pra mim, Rai? Eu não sou! Esse Davi tá bonito, né? Eu não lembro de ter trazido ele ainda, não! Não lembro! Ó, Giovanna tirando um nos dados! Tô vendo, hein, Giovanna! Nossa, Paulo, o que é isso? Essa polo tá desaforada! O nome é Crispim! Que bem-vindo! Ah, o... O... Coisa, Marcelo? Ah, eu tenho muito! Você está aqui com você! Oh, eu sou muito, muito, muito boa, amiga! Que Deus bendiga muito! Para que sempre... Que seja essa pessoa especial que... Oh, graças! É muito linda! Muito linda! E aí, manda a plata pra nós! Nós gostamos! Me gusta mucho de la plata, amigas! Muy rica! Tás facendeira, oi! Eu nasci em Diadema, São Paulo, Rai! Ó, Marcos aí, compartilhando! Bem-vindo, Marcos! Venho, Marcos! Ah, Marcelão! Isso aí é... Ixi! Já faz tempo, né, Marcelo? Já faz tempo, só... Esperar, né? É, ripando chorar! Está aqui dentro! Exclamação 75! Dá, mestre Lichas! Exclamação 75! Não, antes você me deu tanto! Nossa Senhora! E de hoje, tenho que te pagar dia 15! É... Puedo pagar com trabalho? Mão de obra, puedo? Ajudar-te, limpar caça, algo assim! Pô, noite, Marcos! Tô bem que você tá aí no Roberto! Propaganda da Boticário! Alô, Jane! Quem precisar aí, gente, de um já Boticário pra ficar cheiroso? Vou dar uma mensagem pra Jane aí! Tá suando? Tá suando? Tô difícil suar, hein, moço! Por favor! Deja-me trabalhar pra ti! Deja-me! Por favor! Tem uma menina que eu assisto que ela fala assim, não entendo nada! Pô, então você não tá entendendo nada do que eu tô falando? Hoje você não tá, Marcos? Tá em casa hoje? Ontem soltou escorpião demais, filho! Nossa! Muito rico, a plata! O homem mais rico! Mais rico! Eu de la glana, cheia de la plata! Muito rico, muito fofo! Você é 50 polegadas! Não, não, não! Não me põe na 50 polegadas, não, gente! Me deixa pelo... Se eu tiver aquele nó que ative o olão pra me assistir, é melhor ainda! Porque daí não vem alta resolução! Ah, sério, tio Eliel? É minha internet, mano? Ele vai! Mas ele leva a coroa! Nem sei em que parte que eu tô mais! Beijo, tio Eliel! Muito obrigada por participar da live! De recuo! Eu não sei por que que tá assim! Tadinha pro tio Eliel, que ele tá lindinho! Muito obrigada pelas estrelinhas! Fortalecendo pra nós aí o primeiro dia do mês! O primeiro dia do mês aí é sempre... É sempre assim, né? A gente fica tenso! Tendo as 50 polegadas assim, a única forma de ficar grande! Beleza! Mas é essa a intenção! É de não ficar grande, entendeu? Não, Marcelo, por favor! Tá travando, gente? Tá com o quê nos olhos? Nada, Fernanda, por quê? Não, Jefferson! La Prata é... É... O dinheiro que me dão as estrelas... As estrelinhas... As estrelinhas... Como está... É, é mais ou menos, Apolo! Tá daquele jeitão! Boa noite, Gilberto! Ainda tá travando pra vocês aí, galera? Tá faltando 10 corações! Quem pode achar um coraçãozinho? Já vi que o Márcio Reim deixou! Felipe Fonseca! Dário Alves! Ednilson Prestes! Gilberto Barros! Muito obrigada! Ah, Diego! É que a Daniela não tá aqui, né, Diego? Tá normal aí, cabrão? Eu não sei o que tá acontecendo! Ismael! Boa noite, Moisés Alcindo! O áudio e a resolução tá ok? A beleza tá ok! Que bonitinho! Obrigada, Pantero! Tá não pra vocês? Tá tudo bem, hein? Não, William! Não sei falar! Ah, é, Felipe! Mas eu não sou, não! Normal pra vocês, ou? Boa noite, Ednael! Meu Zé Patrick! As estrelas estão bloqueadas por... Ué, não sei! Não era pra tá bloqueada! Tá pra mandar pra nós aqui! Comandável! Eu? O que, Diego? Ah, tá! Ô, Daniela! Quer dizer... Ah, vou estragar o seu rolê! Lá vem o Felipão! O rei do picles, não! Levanta aí, Marcelo! Que o Felipe pagou a parcela de moderador! Acho que não! Acho que não mandou... O show que não mandou um real e dezesseis centavos de picles, se essa carga fosse a Austrália! Lata de dia, latinha, coalas e lá tem cangurus! E só pra não perder o costume, tem... Felipe! Obrigada, Felipão! Ele vai! Mas ele leva o topo do picles! O nome dele é... Felipe! Obrigada, Felipe! Tá tentando também, William? Ué, não sei por que que tá acontecendo isso! É pra dar, pra mandar as estrelas pra nós! Vou mandar, galera! Inclamação 75 aí! Libera pra nós as estrelas aí! É, Jefferson, eu acho que pode ser também! Esse Felipe Pantero! Gasparzinho deixou o like! Muito obrigada aí, Francisco! Rezes, Jupele! Não sei falar o nome! Friday Nights! Ahn... Eu já joguei, né? Aquele do ursinho... Do urso lá? Ô, Felipe! Fechar as portas! Felipe! Clis! Felipe! Clisão! Muito rico! Pão! Beijo do gás! Agora estou aliviado, posso ficar em paz! Obrigada, Felipe! Pão! Beijo no seu coração! Encheu meu microfone de batom! Oi, Vitor! É Zupeli! E por que o S? É Zupeli! Zupeli! Ah, o S é mudo! Zupeli! Ah, tá! Estava falando Zupeli! Zupeli! Diferente! E aí, Severino? Oi, Emerson! 50 polegadas aí! É, não sei, mano! Por que... Ai, me tá... Happy Reef! Nossa Senhora, Felipe! Não! Nossa, você assistiu isso aí, cara! Isso é da minha época! Não, Nossa Senhora! Não pode cantar, não! Ó, acho que não! Bloqueei essas estrelas! Rapaz do céu! Eu gosto até de ganhar as estrelas! Muito ricos! Obrigada, Rafael Silva, que tá seguindo a gente aí! Seja bem-vindo! Valeu aí! Fica à vontade! Pode pôr os pelo sofá! Claudinei também! Seja bem-vindo, Claudinei! Eles mudaram? Mudaram o que? As estrelas de lugar? Obrigado! Recebi um! Oh! O Marcos mandou um piclesu aqui, rapaz! Oh, Marcos! Oh, Marcos! Você tá aí? Ele mandou aqui pra mim! Vem, Marquinho! Eu tô sem alerta dos piclesinho! Vem, Marquinho! Pro rei do... Ué! Rei do piclesinho! Ixi, tô confusa! Obrigada, Marcos, pelas... Pelos picles! Fazendeiro! Muito obrigada, Marcos! Levanta, Felipão! Lá vem o Marcos, meu patrão! Cadê o Marcos? Você tá aí? Marcos! 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 Ah, é, Gilvan! Já tomei água, sim! O S não é muito não, apesar de não falar o sobrenome do... Ah, é o sobrenome do meio? Chegou, Marcos! Muito obrigada, meu querido! Ó! Receba esse beijão! Lá vem o Marcos! O rei do picles! Eu tô sem os alerta! Eu não arrumei ontem, que eu tava sem vergonha que eu não arrumei! Muito obrigada pelo picles, Marcos! Vem pro trono, Marcão! Flávia deve ser linda ao vivo! Flávia deve ser linda ao vivo! Confia, Willian! Confia! E aí, Adenilton! Tudo bem? Muito obrigada, Marcos! Obrigada mesmo! Já primeiro, nós já tá como? Com o Marcão mandando piclesão! Obrigada, todo mundo! Pela ajuda do picles! E das estrelas! Porque é dia 15! Tem que pagar os modera! Tira! Ué? Por que, Felipe? Não entendi! Lá vem o Marcos! Eu ia até conferir se tava te seguindo aí! Eu sei lá, apareceu que não tava seguindo! Faz live! Ah, às vezes aparece ali, tipo assim... É... Você deseja ver notificações? Mais notificações como essa? Daí, tipo, você tem que colocar... É... Você deseja parar de ver a notificação? É um negócio, tipo... Tipo uma pegadinha, entendeu? Acho que você tem que colocar... Não, eu acho! Acho que é não! Pede sim! Eu tô confuso agora! Aí vi, não entendi... Giovana, eu tô tentando 500 dias na live, hein? Há 242 dias! Indo a 349, o Pantero... Então já faz tempo que tá assistindo mais aí, hein? Tô virando novela, hein? Não tô brincando! Ó, o Marcos aí, 145... Colocar não mesmo? Que é deseja... É, como que era? Deseja não ver mais notificações como essa? Acho que era não! Alguma coisa assim, sei lá, mas é... Na verdade é pra você... É pra você, acho que é não mesmo, né? Colocar não! Ai, não lembro! Tem que ler bem na hora lá! Não acaba pegando mesmo! Oi, Nersi! Boa noite! Sou novinho! Quanto tempo você tem na página, cara? Quem é esse reboque? Esse reboque aqui é WG3D mod que fez pra nós! Esse reboque é meu! Colocar sim, se colocar não, não manda mais! Não, acho que não é não! Acho que é não mesmo! O parar de ver, entendeu? Aí você fala não! Tem dias daquele jeitão! Ah, Ederson, eu não bebo! E aí? Como é que fica? 243 dias, Ricardo! Ué, onde você tava? Oi, esse Ricardo tá escondido aí! Cabrón, onde estavas? Estavas, meu coração! Estavas perdido! Se você apenas assistia! Me colocaram no lugar? Rapaz, olha, não me inventa não de aponhar coisa! Para de fuçar esse trend aí! Deixa eu ver! Oh my God! Verdade! Não tem mesmo! Será que pra mais gente tá assim? Será que é só o mais? Nessa semana, né? É mais novo nessa semana, só se for ver! Boa noite, Christian! Como você está? Oi, Jonathan Wesley! Tá bem! Não, é Danildo! Não! É, colocou um negócio de mensagem! Eu vou tirar esse trend aí! Talvez da Batista! Será que fica? Não vai dar pra mexer! Não dá, mas acho que tem! Tá atualizando! Estava na luta! Não! Tienes que conversar comigo! Meu estrela tá parecendo normal! Pro Reels? Não! O meu não tem opção de estrela no Reels! 123 dias, tá vendo? O meu não tem opção! Pode olhar aí nos meus Reels aí! Não tem! É só nas lives mesmo! Tudo! E você, José? Como é que você tá? Chegando já, hein? Colocar? Não, mas é... Acho que tem que... Acho que a pessoa tem que escolher se quer que põe! O meu eu não coloquei, não! Tô não, Adenilton! E aí, Christian! Boa noite! Quatro meses, Welto! Tô suportando nós aí! Eu não sei, tem uma opção de colocar ali, tipo... Mandar mensagem, entendeu? Ao vivo! Mas eu vou tirar essa opção! Vou tirar ela! Daí, às vezes, aparece ali! Tem aqui, eu só não tô sabendo ir aonde que eu... Não sei onde que eu vou... Aqui, nesse painel! Eu acho que é só quando configura a live mesmo! Aquela conta de cartão de crédito, patrônio! Perdona-me! Eu não tenho! Oi! Eu estou juntando para pagar até dia 15! Está difícil? É, está atualizando! Daí não é normal! E aí, Rick Santos! Eu, dia 27, vou completar um ano já que o Pantero está aí com nós, hein! Mano, Pantero, quem diria! Não precisa chorar! Choro, não! E aí, Diego Sullivan! Obrigada, Lala! Seja bem-vindo! Eu sou do Paraná, Denilton! E você, de onde você fala? Só vem o Marcos! Marcos! Marquinho! Você também é o Denilton? Paraná? Na verdade, sim! Eu sou de São Paulo, mas eu moro no Paraná! Oh my God! Nossa Senhora! Quase, hein! Quase que eu levei a placa junto comigo! Olha! 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 Ricardo! Ah, São Paulo, capital! Morava em Diadema! Nossa, menino! Mas olha aquele trânsito! Calma, galera! Calma, galera! Só os caminhoneiros brabos ali, ó! Bem aqui, Cristiano! Vixe, nossa! Até que eu... Deu uma leve atolada aqui! E agora sim! La Plata sim! Me gusta! A ver! Vai na Plata! Nada, Jefferson! Como assim? Não tem nada a ver com isso! Não tem nada a ver! Oi! E aí, Patrick e Gabriel? Boa noite! Ainda bem que você saiu mais cedo! Não pega nada! É, verdade! Não peguei esse trânsito todo! O quê? Tô fazendo trânsito só eu! Achei eu, Marcelo! Eu que tô fazendo trânsito, cabrão! Diadema! E é muito na GM, hein? Diadema! É, Marcelo! Quem é? Bora! Menino do céu! Olha a fila! Olha só! Parabéns! Uhul! Muito obrigada! É, olha o Tiego! Já vai falar Felipe! Falta a Brody no chat! Ela tá na escola, Apolo! O Brody e o Avonido estão na escola, daí eles só chegam mais tarde! E aí provavelmente eu não sei se eu vou estar em live ou não, mas não! Posso colocar aqui? Põe aí! É o quê? Mas é muito grande, porque senão é ruim, né? Manda pra mim no... No ats daí! Melhor! Verdade, Pantero! Verdade! Fim de semana vai ter COD? E daí... Tem resenha? Acho que na... É bem isso! Você imaginou se eu tivesse... Se eu tivesse lá atrás ainda? É... Ela ainda é lembrada aí por... Ah, Tiego! Vai ficar cobrando agora? As tabelas de classificações vão mudar aí para o produtor de direitos a partir do... ...intervisíveis do estudo de ação, no entanto... Classificação... Já mudou, então! Mas já mudou, o meu já mudou, já! E aí, Patrick? Que cara é essa? Nunca nem vi! Essa aqui? É refrigerante? Até que é? Aposto que já viu aí... Já ouviu muito... Não! Não escutei! Nunca nem ouvi isso aí! Oi, Wanderson! Paga o pedágio pra nós aí! Deixando um coração na nossa live! Vê quem pagou o pedágio! Eu vou ficar de olho aqui em quem pagou o pedágio deixando um coração! Tô vendo, hein? Tô vendo! É Thaí de Areias, Wanderson Campos, Luciano Chaves... Quem mais? É nóis, Juvan! Tô vendo! Boa noite, Wanderson! Seu também? O meu já mudou, faz tempo! Deixa o coraçãozinho! Cadê? Newtonzinho! Refrigina de tu! Pois é, eu não sei como o Felipe não falou um negócio desse... Não vi, Felipe! O que você tinha falado? Aí não dá pra mandar? Não, dá pra mandar sim, Marcelo! Vai dar um jeito aí! Exclamação 75! Tô brincando! Eu acho que... Eu não sei, deve ser só hoje, eles devem estar atualizando! E aí, Fabio Melo? Ah, eu quero ver passa ou não passa! Vou ter que fazer passa ou não passa, com essas cargas aqui geralmente... Não, mas eu já tenho uma com essa! E com outra! Pra fazer passa ou não passa! Felipão sovado! Ai, Felipão sovado pra acabar! Cadê o Felipe? Passando a Tifi? E você, Gigi? Como é que você tá, amiga? Como é que foi hoje? As suas correrias? Um EP que é um personagem aí? Um episódio que o personagem... Ah, não sei! O que é isso? É Creeper? O que é isso aí, Felipe? Ah, The Newton! Você gosta? Aqui é só, entendeu? Só um refrigerantezinho mesmo, entendeu? Que nós tá fit! Olha o Diogo vindo aí, ó! Clean Magazine tá te esperando! Tô bem, Átila! E você, meu querido? Ué! Tem um ali! Fica pra trama! Boa noite, Adelson! Comprei passagem pra Catar! Ah, esse Apolo! E Leonardo! GG, Marcos! Marcos, quantas dessas você vai querer, Marcos? Uma carga aí, ô Jefferson! Ah, não me conviça daí não, hein, ô Christian! Gatinha! Boa noite, Leonardo! Você está, meu querido? Aliás, muito obrigada, ó! Fábio Mello, Claudio Omar, Danilo, Elieze! Deixando o coração pra nós! Aí você vai ter que descer aqui, ô Átila! Pra você tomar umas duas, três latinhas aqui de... De Guaraná! Oh my God! Ixi, ó! Agora deu! Tem a estrada pra lá! Doze! Doze! Você vai querer! Você não vai aguentar tomar tudo isso, não! Boa noite, Leonardo! E aí, Elieze? Você está... Ô, Hunter dando boa noite pra vocês! Os educados respondem! E aí, Felipe? Flávia Bárbara, existe? Mentira! Existe nada! A Átila aprendeu a deixar o coração! Danilo Vasconcelos também! Felipe Silva! Obrigada! Deixa o coração pra nós aí! Faz o coração! Vende aí, Cristina! Desse tamanho aqui! Mentira! Tem, Jefferson! Para não perder nenhuma live da Cheirosa! Exclamação da Tifi! Mano, não faz! É sucesso! Boa noite, Marcos! Já vai dormir, Marcos? Vai dormir, não! Ó o Mário Santos aí na nossa live também! Bem-vindo, Mário! Chega aí, pão! Obrigada pelo compartilhamento do Ataí de areias! Oi, Apolo! Ô Apolo! Ô Apolo! Ô Apolo! O Marcos vai dormir? Ah, o Marcos não vai dormir, não! Não, Marcos! Não vai dormir, não! Não, ele não vai dormir, não! Eu... 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 Que ele tava dando boa noite, eu achei que ele ia dormir! Hora de ler o painel aí pra entender Não, verdade, agora que vai atualizar, né Cadê a Fashion Week? Aço! Oi, Chan Daqui a pouco? Que hora você costuma dormir, Marcos? Essa vai pra Polo Ah, 5 Qual é, Gilvã? Qual é? E aí, Lucas Paz, tudo bem? Obrigada, Francisca, por deixar o coração na nossa live Adilson, bem-vindo aí Adilson J. Gonçalves Boa tarde, Adilson Paz, coraçãozinho Boa noite, Luquinhas O que tá as coisas aí? Foi sua semana? Conta pra nós, Adilson Sua semana, como é que foi? Meia-noite? Meia-noite? Você dorme? Essa noite eu não sei que horas que eu fui dormir, não Mas foi meio tarde, porque eu tava assistindo Game of Thrones Depois eu não consegui dormir E aí, William? Agora vai Fenã-chocolata O devizinho tá no trânsito Ele, geralmente, ele chega umas 8h30, mais ou menos O cheiroso Umas 8h30, 9h Ele está no trânsito Tá voltando pra casa agora, essa hora Não é horário de... Coisa, né? Tem hora certa, não, pai Deitou, dormiu Vocês geralmente pegam no sono rápido? Não consigo pegar no sono rápido Eu demoro Eu fico rolando pra lá, pra cá Aí fico pôr no pé em cima do pudim Aí eu coloco a perna pra lá Aí eu quero abraçada Aí eu quero ser abraçada Eu sou assim Eu sou carente na hora de dormir Nossa senhora Eu quero abraço Eu quero ser abraçada Eu quero abraçar Uma carente Deixa a pessoa dormir em paz Obrigada, Larissa Deixando muito coração pra nós aí Comentário? Como assim? Não entendi Ai, deixa eu tirar meu chinelinho Que tá calor Sei Você também, Ataíde? Você também Não tem hora pra dormir, não? Ataíde dorme na hora que ele... Na hora que ele dormir, ele dorme E aí, Danilo? Tudo bem? Eu sou calente Eu sou pantero, não? Eu sou carente Trocadilho Tiago, não Não, não, não Nem inventa Não inventa Oi, Nélio, parça Boa noite Seja muito bem-vindo Obrigada, meu querido Oi Olha o Massenão aí Ui Ai Como é que você tá, Massenão? Bem-vindo de volta, seu cheiroso Olha o Lucas aí também Na hora que eu durmo, eu fico acordado Ah, peraí Na hora que eu durmo, eu não fico acordado Vira coberta Demorou um pouquinho Ah, você demora um pouco, Ami Eu demoro bastante, né? Eu correria hoje, mas deu certo Amiga, tu tá com delay Eu perguntei se vai fazer três dias pra você Oi, Giovana Que isso? Tá parecendo a minha live Perguntei faz três dias pra Giovana Amiga, como é que foi seu dia hoje? Ah, muita correria Vou responder agora Passou sete horas que eu fiz essa pergunta pra Giovana Romântica? Acho que eu sou romântica, sim Mas na verdade Eu sou mais carente do que romântica, eu acho Que isso aí, Felipe? Sei que isso Ah, tá Entendi, amiga Eu falei, ué Agora eu entendi Agora eu saquei Não sei a hora que eu durmo Porque eu não consigo ver a hora de olho fechado Mano, que tirão Que tirão Duas horas e meia depois A Giovana respondendo Não, caiu a internet dela, tadinha Parece que em casa, mano Hoje minha internet também tá Ó Maravilha, só que não Por que você é mais carente? Ah, eu gosto de carinho Gosto de carinho Eu gosto de carinho no pé Eu gosto de carinho no pé, acredita? Daí eu faço carinho Tipo, eu faço carinho na Na moringuinha Mas eu gosto de carinho no pé Eu sou meio diferente Likezão Atrasado aí Mas com carinho Obrigada, Valtinho Valtinho tá que nem nós aí Atrasado Mas com carinho Oh, a Marcena renovou a assinatura Comprando o caminhão Vem cá pro trono Marcena Tem Marcena nessa noite Sim Ai Vem, Marcena Obrigado por renovar Que bonitinho Marcena Marcena Tem Marcena Tem Marcena Tem Marcena Tem Marcena Tem Marcena Tem Marcena Obrigada Marcena O rei do caminhão Chama Marcena Buzina Marcena Tá funcionando a buzina Obrigada Marcena E ainda é o rei da constelação Chama Marcena Tá boladão Se tornou um apoiador É o rei da constelação Chama na coroa Marcena Diferenciada Seus olhos tá brilhando Você comprou Você tá muito bonita Ah, Cristiano Na verdade Meu olho tá brilhando? Na verdade Deve ser a minha maquiagem Que tá escorrendo aqui De novo Ó lá Não passa mais esse negócio não Mas foi teimosa, né cara Teimosa Tamo junto Marcena Também, meu querido Muito obrigado Viu Por renovar O apoio aí Muito feliz Obrigada mesmo Comprou o caminhão, Marcos Vai vendo Acorda 3 horas da manhã Eu e Felipe Eu e Chabela Mas Uma época Eu tava acordando aí Tipo umas 3 e meia 3 e 25 3 e 22 Aí eu parei Finalmente Assim Depois de orada Eu parei de acordar Aí a Jovara tá com delay Depois da minha live Vou afastar um pouquinho O microfone Melhora Certo A Kendra não tá aí não A Taíde A Keké tá estudando Ela só chega mais tarde Só Rod Não sei se ela vai conseguir Ver a live Como eu fico dormindo Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Não, não tem como a gente ver Quando é que tá dormindo Você dormiu Sorme TIEGO Ai meu braço Tá doendo Braço Do nada Tava pra voltar A live Eu vivi assistindo Atrasada Eu tirei Agora eu tenho que tirar Esse Eu tenho que tirar Essa opção aí De mandar mensagem A live eu tenho que tirar Dá pra tirar isso aí Aí eu tirei De o pessoal voltar Porque daí o pessoal Felipe mesmo Ficava comentando um monte Aí na live Eu nem respondia Falei assim Ah a menina ficou desumilde Do nada De um dia pro outro Ué tá com raiva de mim? Então E aí Dejanir? A lua tá aí? Não A lua não veio não Ainda Caveirinho Faz o biquinho Nossa meu cabelo Tá despenteado Mas senhora Eu não passei um pente Eu não passei um pente No cabelo Antes de vir hoje Não passei mesmo não Eu ia fazer até uma trancinha Eu falei Ah não Ficar parecendo A princesa Fiona A deusa Afrodite Eu sou a deusa Afrodite? A Afrodite não é a deusa do amor não? É a Afrodite? Espera lá Comenta Oi Andrews Tudo bem? Oi William A lua não tá aí não Ela não deixou o coração pra mim Não tô Eita moço Desculpa Marcena Não passou o pente Mas o chuvaco tá cheiroso Não O chuvaco tá cheiroso Eu tomei banho antes de ir pra live Porque eu fiz banho de lua Daí eu passei aquele Ah vixi Lá vem ele Rei da constelação Vem aqui pro trono Lice Seu lindão Ô Katia Vem ver o negócio aqui Katia Eu sou a Vênus Obrigado Ulisses Levanta Marcena Por que o Ulisses Quer ser o patrão Levanta Ulisses O Marcena disse não Hoje não Ulisses Hoje o rei é o Marcena Sai daí Ulisses Toma jeito rapaz Olha Lembro da vez Que você veio de Arlequina Nossa amigo Faz tempo isso aí Faz tempo isso aí E aí Ulisses Você tá bem? Vênus é a deusa da beleza Passei Foi longe então Da Vênus Eu tô mais pra Afrodite A deusa do amor Aqui eu junto os casais Já juntei Gigi Gatona Já juntei a Taíde Mas a Taíde Entendeu? Aí de voe foi viver Né viu A Taíde Obrigada Marcena pelas estrelas Meu nome Jamile É Flávia Vários vídeos aqui Vou ver se eu faço Tá bom Aqui tá tudo ótimo Ulisses Melhor que isso Só dois disso mesmo Obrigado viu Pelas estrelas Já chegamos dia primeiro Como ficou Ulisses mandando estrela Galera Vai recolher Por isso tá chovendo Por isso tá chovendo Desse jeito Ulisses mandando estrela E vem Vem eu coloco Leia não Não vai colocando Leia nem eu não Você não vem com isso não Ulisses Dá uma jeito Rapaz Faz mais de um ano Faz amiga Faz tempo hein Faz muito tempo Hoje não tô Mas acho que Sábado eu vou trazer Acho que Sábado tem Afrodite Deusa do amor Simpatia E humildade E humildade Tudo a ver com você A deusa do amor Você tava de papai noel Ué peraí Que dia foi isso? Não Nunca vim de papai noel Não eu acho Eu vim com a carga Do papai noel Tipo Um papai noel gigante Bom É Ulisses Levanta Marcenão Cadê a Kátia Ulisses Que isso? Pegou dinheiro emprestado Com o Rafael Que isso Ulisses? Você pegou dinheiro Com o Rafael? Obrigado Ulisses Ulisses O que? Ô dia primeiro Ulisses tá como? Obrigado Ulisses 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 tá fazendeiro Levanta aí Marcenão Ulisses Quer polenha No fogão Obrigado Ulisses Ulisses Quer polenha No fogão Levanta Marcenão Muito obrigado Prontos Ah Ulisses Não Ó parou Chega Não Sem lenha Sem lenha na fogão Boa lenha não Ok Já vim a ver um negócio aqui Obrigada Ulisses Muito obrigado Pelas estrelas Você tá fazendeiro Hoje Ulisses Pegou dinheiro com o Rafael Certeza Dia 15 tem que pagar Viu Ulisses Tá muito fazendeiro Ulisses Manda estrela Pro tempo inteiro Ah nossa Primeiro do dia Ah é Assim que eu gosto Em Marcos Quer dizer Pois nem Pelo menos é o primeiro Né Marcos O primeiro de muitos Quer dizer Amiga Como se foi seu dia Ah tá bem melhor Vem Marcenão Vem Marcenão O rei do Piclis Não Adivinha quem mandou Foi o Marcena Terosou Levanta Marcos E o Marcena que é o topo Do Piclis Quem mandou Dois reais de Piclis Tem cabaré Essa noite Ai ui Ai ui Obrigada Marcena Pelo Piclisão Me fala o que significa Esse azul na minha conta E vê o Whats aí Ué Marcelo Agora é Recebi alguns já Não sei Verificado Alguma coisa de verificado Marcelo Levanta Ulisses Que o Marcena Quer sentar Vem Marcenão Ele é o rei do Piclisão Dono do caminhão Chama nas estrelas Meu querido Marcenã Virgo Hoje não vai apanhar a lenha não Levanta Ulisses Obrigada Marcena Gente muito obrigado Pelas estrelas Obrigada aí Pelo Piclis Muito obrigado Pela Pela fortalecimento Aí logo dia primeiro Que dia primeiro é Dia 15 Dia de pagar os Modera Então Que engano Ô Marcelo Isso aqui quer dizer Que Tipo Tá conferido Entendeu Agora do mais Eu não sei O que quer dizer não Mas tá amarelo ainda Marcelo Ela é É alerta Posso ficar longe Do seu sal Dá um cheiro aqui Marcenã Tô cheirosinha Marcenã Que eu tomei banho Fiz banho de lua hoje Banho de lua Tô cheirosa Tô Come abacate Come abacate hoje também Paulo Pires Rei da constelação Levanta aí Marcenã O Paulo é meu patrão Você dormiu de olho aberto? Nossa Pior que tá mesmo Levanta Marcenão Lá vem o Leonardo Pra zoar o pandão Hoje eu tô parecendo um panda Olha meu olho É a maquiagem que escorreu Oi Preciso de picles Pra dormir bem Manda picles pra mim Léo Pra mim dormir bem Tô dormindo mal Por causa disso Obrigada Marcenão Vem pro trono seu lindão Levanta aí Paulo Uma cena de sinão Conheço uma amiga Bonita hoje Obrigada Caiuã Tá vendo Leonardo? Tô bonita mesmo Que parecendo um panda Hoje Mas nem é É a minha maquiagem Que tá escorrendo Não é Não é a prova Não é a prova d'água Não está sendo fácil Verificado É tipo É verificado Mas É Não sei o que é Só que eu posso configurar Então tenta configurar Marcen Às vezes já tá liberado Aí Lindíssima hoje Gilberto Obrigada Aí sim Gostei de ver Assiste uns 3, 4 aí Quer dizer Tá perfumada Cheirosa Com jaboticário Hoje é que ti Hoje Cristian Eu estou de jaboticário Pero de Jaboticário Ritz E eu também passei Num óleo Daquele de Óleo Com óleo calmante Sabe Quando você faz Não Hoje não Oh Cadê Ariel Paulo Rei da constelação Levanta uma cena Lá vem o Paulão Obrigada Leonardo Eu já disse Que hoje não Hoje é quinta-feira É sexta Meu HJ Ah não Cadê Ariel Paulo Muito obrigado Pelas estrelas Obrigada pelo Picles Léo Mas hoje é sexta-feira Léo Não vai rolar Ei Leônidas Bem-vindo Meu querido Bom dia Boa tarde Boa noite Flor do dia Flor da noite Obrigada Leônidas Alessandro Zé Ferreira Paulo Pires José Adalto Que tá deixando o likezão Na nossa live Marquês Santos Boa noite Ei Marquês Hoje eu comi abacate Mas o meu limão Tava nas últimas Galera Se eu não comece Se eu não comece Hoje Ariel tá me falando O que que aconteceu Ei Paulo Tu vai ter que comprar Presente pra ela Paulo Assim não dá Assim você não Fortalece O relacionamento Compra presente Pra Ariel Que ela vai ficar Feliz com você Entendeu E ela vai aceitar O casamento Ela vai aceitar Vocês vão casar Você vai ver Nossa Daí Apolo Olha Qual é Apolo Perfumes da Jaboticário Lamborghini Eu experimentei Não Lamborghini Jaboticário eu gosto Boticário é gostoso Tenho vários da Boticário aqui Porque a Jani É a minha revendedora Então assim Ah promoção Jani manda aqui pra casa Aqui Jani Ah não sei o que Ganhei de presente do Brody Também um perfume Ganhei De presente da Jani Também 179 dias Que isso Nicolas Não ligo Bora então Não Ah você também Nicolas Quanto tempo Nicolas O rei da constelação Leonardo Hoje é sexta Meu querido Não vai rolar Não Eu não ligo N ligo N ligo Não Eu ligo Melhor não Vamos misturar as coisas Não Ah obrigada Obrigada Léo Pelo picles Olha o picles Ô Marcos Ô Marcos mandou picles Ô coisa boa Ô benção Ô benção Dia 15 tá aí Tem que pagar o Ricardo Não O Marcos mandou picles Não Marcos Marcos Muito obrigada Pelo picles Levanta Leonardo O Marcos disse que eu não vou poder ir hoje não Pelo Carreia aí rapaz O que manda picles Picles é no primeiro comentário fixado Tem um linkzinho aí Se quiser mandar um real pra nós aí Tamo aceitando 30 centavos Tem que pagar o Card aí dia 15 Esse é meu patrão Ih La Plata Me gusta Mútil Água aqui Que já faz tempo que eu não tomo água Ó o Lumelo No topo do compartilhamento Tirando Pudim Do topo Levou uma água gente Hoje é quinta-feira Leone É nada Leone Das para Leone Não é quinta-feira hoje não Galera Eu já sei sexta-feira O que a Giovana falou Chaves Não entendi Não 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 Lá vem o Leonardo Levanta Marcos O rei Leonardo Que é isso Sexta-feira Não Hoje é quinta Lembrei Hoje é segunda Sexta-feira Hoje é sexta-feira Não Levanta Marcos Lá vem o Macenão Levanta Paulo E o Macena quer sentar Vem vindicando sua coroa Rei Macena Obrigada Rei do Picles aí Leonardo Hoje é segunda Segundona Brava Limão Giovana Meu Eu preciso de um limão Giovana Na verdade Acabou meu abacate Acabou meu limão Comprar de novo Agora Sábado A noite é uma criança Leone Não 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 Na quinta Nova cena Estou só fugindo Rapaz Esco Eu já marquei compromisso Essa semana Traga esse reprangerante Para mim Que eu vou mandar As coordenadas Tá bom Sábado vai chegar Pantero Confia Confia Pantero Na verdade Sábado já está quase chegando Amanhã Depois de novo O Paulo mandou mesmo Rafael Paulo Rei delas O rei do Piclesão Levanta aí Leonardo Que o Paulo É o meu patrão Paulo O rei delas Mandou 10 reais De Picles Tudo na paz Princesa Ariel Também volada Hoje A Ariel está brava Por que que a Ariel Está brava hoje Ô Paulo Mas que é isso Vamos segunda Não Hoje o nosso rei É o Leonardo Da constelação Leonardo Piclesão Hoje não é Hoje não é não Hoje é domingo Eu acho Eu não sei Que dia é hoje Tô perdida Eu não sei que dia Que é hoje Tô perdida Ah Leo Não vai rolar Levanta aí Leozão O Macena está boladão Ele é o dono do caminhão Vem cá Macena Seu lindão Eu não entendi Eu não sei Hoje é quinta Não é não Hoje é dia Primeiro de setembro Galera Ô pode mandar Uns piclesão Pra nós aí Tem que pagar aí O Rafael Dia 15 Tem que pagar o Rafael O Ricardo Dia 15 Hoje não é quinta não Cristian Para com isso É nada Eu vou ter os meus dias Hoje é só domingo O que quer dizer Que é sábado e domingo Então eu sou eu Tipo pagar Então Rei da constelação Vem Leonardo Levanta Macena Como todos os dias Rê remandou Um real de picles Como todo dia Amo noite e dia Faltam dois meses E quatro dias Para o meu aniversário Ê Jovan Vai ter festa Posso ir Jovan Na sua festa? Já dirigi um motorhome? Não Nunca dirigi motorhome Na verdade Tinha um caminhão Que parecia um motorhome Aliás Muito obrigada Gente Pelos picles Valeu mesmo Pelas estrelas Picles Dia 1º Nós estamos como já Daquele jeitão Apagar o Ricardo Apagar o Rafa Apagar a gigigatona Marque não Marque não Ô Macena Não passa Pita os pagões aí Deixa o meu Macena aí É seu aniversário Hoje Rafael Parabéns Viu Rafael Vou levar o refrigerante Então Vou levar o bolo Para a festa O Ulisses pegou dinheiro Emprestado com você Que ele mandou estrela Para mim Rafael O Ulisses pegou dinheiro Emprestado seu Ele veio aqui E mandou um monte De estrela Tudo bem Abraão Não faz mal Se você puder Deixar um coração Para nós na live Ajuda muito Eu estou aqui Curiosa para saber Por que a Ariel Está braba A Gigi faz dia Cinco de outubro Não Giovana faz novembro Cinco de novembro Cinquenta e cinco dias Para o seu aniversário Não Que dia você faz aniversário Leonardo E aí Valenga Junior Salve João França Seja bem-vindo Não fiz nada E Paulo Sei não O que você fez para ela Paulo Compra presente Chocolate Flores Dependendo Depende do que ela gosta Ela gosta de flores Chocolate Não gosta de chocolate Eu tenho que descobrir O chocolate que ela gosta Meio amargo Chocolate ao leite Cinco do dez Você é o Leonardo Cada dia é cinco tons Princesa da Giovana Ah, obrigada Nélio Na verdade Meu olho ali Está parecendo um panda A gente não vingou Chocolate é uma boa opção É uma ótima opção Paulo Acho que compensa Você investir aí Entendeu Já dá Manda aquele zap Para a Cacau Chola Manda zap Leve para a Cacau Show Estou aceitando presente Olha Panetone de presente O Vonildo e GG No mesmo dia Escorpião, né galera Escorpião Melhor signo Melhor signo Setembro não acabou o frio Na verdade Aqui parou De Ah, mas O Elton O Elton é dia cinco Também Mentira Cinco de novembro Ou é em novembro Panetone no Natal Não De dar panetone de aniversário Do ano passado Não estou brincando Nossa Nem deve ter panetone Do ano passado Esse ano Ou deve ter Será que os caras Põem para vender de novo Os panetones do ano passado Fiquei com dúvida agora A Giovana está muito linda Ô, Christian Ô, Christian Ô, Christian Ô, Christian Você é boa Oi, Dona Doce Ô, Boninho Vem aqui Meu negócio aqui É a Paula É Christian A Giovana está desejada, Brasil Está desejada Mais desejada Que a garopa No meu bolso Olha E aí, Hélio Vem É É o que? É o que? Nossa, não apareceu Seu comentário Só apareceu ali Naquele Aniversário Mano, não está aparecendo As mensagens, velho Olha aí Flavinha Que caminhão Ah, você gostou? Ué Tem mensagem que aparece aqui Mas não aparece O Rafael comentou Fala alguma coisa aí, Rafa Meio susto Pensei que a Ness Tinha caído aí Não, não, não Eu estou vendo aqui O Painel Ali é onde tem o modo De comentar? Aparece mais mensagem ali Do que a Ness Tô Lá vem o Macenão Levanta Leonardo O Macenna quer o topo É o rei do Piclis Dona do caminhão Dona das estrelas O nome dele é Macenão Macenna mandou Você quer tirar 20, Apollas? E aí, Marcio Ângelo Seja bem-vindo Flavinha Bárbara Estou elogiando a Giovana Ah, tá bom Desculpa Segura essa dura aí, Giovana Aí Não tô falando contigo não, Flávia Tô falando com a Giovana Fica na tua aí Nossa Desculpa, Cristiano Não vou me envolver mais Eu falo Tu te vira aí, menino Fala, Panterão Obrigada aí, ó A mãe deixando muito like pra nós aí Mário Angelo Márcio Angelo Renata Tristão Roberto Rodrigues Oi, Renata Tô bem Você vai Oi Levanta Macenão Leonardo tá boladão Manda Piclizão Rei da constelação Ainda é um Macenão Mentira que é o É uma cena assim Leva eu no cabarelo E mandou um real e oito centavos de Picliz Olha Muito obrigada Levanta Macenão O Leonardo Que é a coroa do Picliz aí Deixa o Kenny ver isso Eu tô vendo isso aí, amiga Não me envolvo mais Que eu tô meio dura agora E aí, Valdecir Seja bem-vindo Valeu, Juarez Jefferson É Eu tô bem vendo isso aí Mas se a menina Ele é pra frente, né Pedágio Pedágio Quem vai deixar um coração pra nós No pedágio Traz essa carga pra cá Vou levar, Valdecir Quantos você toma aí, Valdecir Quantas Quantas latas dessas você quer E você O Juarez Ah Obrigada, Nélio Chuchuzinho Chuchuchinho Você está, Chuchu Coração para o Marcos Isso aí Deixa o coração pra nós Coração Pedágio pago Quem pagou? Quem pagou? Apolo Dionísio Marcos E a Sunobu Levi Lucena Valdecir 25 dólares, meu Nossa, que pedágio caro Menino Oi, José Boa noite Levanta Levanta O Macena Quer Vem com a pandinha Nossa senhora Eu estou parecendo um panda Está cada vez pior Vem, Macenão Ui Vai Ai Macena mandou um real de Beatles Chama Hoje não, Leonardo Hoje não Hoje quem é o rei É o Macena boladão Obrigada, Levezinho Pelo seu coração Eu não estou entendendo, meu Nossa senhora Correu demais, mano É por isso que meus refrigerantes demoram para chegar É isso, Jessé Já saiu tudo Oi, Morda Como você está? Obrigada por ouvir Giovana, sou Seu amigo É Beleza, Cristian Tudo bem, então Vou ficar lendo, não Porque o Cristian Eu ia ficar A cada patada Obrigada, Levezinho Mano, meu Hoje minha maquiagem Não ficou feliz comigo, não É bom para a gente saber Porque hoje nem está tão calor E a maquiagem já está derretendo, Brasil Caraca, galera Nossa senhora Obrigada, Levy Pelo presente Agora não tem como Vou levar vocês por aqui, ó E aí, ô Zé Bem-vindo, meu querido Prepara Fim de semana Esfria de novo Eu gosto do Um dia eu vou ir ver neve Eu vou ver neve De pertinho Vou comer neve Eu tenho vontade De pôr neve na boca Mas aí dá um pouco de medo Às vezes os cachorros Gostou, Marcos Do meu estilo Estou aparecendo Porque eu também não penteei Hoje Já tomou água? Já Mas se não Olha quem está aí William Rodrigues Rei da constelação Levante a macena Lá vem o William Muito obrigada Porque eu estou parecendo Um panda William Olha ali Aí a gente fica aqui De Juliette Juliette Fica com óculos Ah, você viu que a A Jane comprou também Um levezinho E vem esse óculos Esse aqui a Jane comprou igual Eu falei pra ela Pra nós marcar Pra tomar um café E aí a gente Vai com o mesmo óculos Se bobear A gente vai com a mesma roupa também Gosta de passar vergonha Dá um igual seu Pra mim não passar vergonha Também Imagina aí É, já pensou, Paulo? Eu já penso Eu queria Queria Experimentar a neve, mano Mas aí tem que ser do topo, né? Acho que ninguém Acho que ninguém pisou Ou alguma coisa assim Boa noite, Felipe Mano, vou entrar pra carregar agora Beijos Beijo, maçanão Ele vai Mas ele leva o caminhão Boa-tenaça pro maçanão E já vem esse óculos Eu amei esse óculos Eu estou apaixonada por ele A Jane também gostou Que eu e ela A gente Ela comprou Coisas também, né? Da mesma loja Olha aí, como que é o nome É mesmo da loja? Eu esqueci Eu quero comprar Mais coisa Sim, maçanão Levanta, William Rodrigues E o maçanão Vai levando a coroa É, Red Era água, Red Boa noite, nem do ouro Mano, sério Eu amei esse óculos A Jane A Jane comprou Umas coisas lá também Acho que ela comprou Os anéis Se eu não me engano Boa noite Tenho certeza que você fez Algo de bom hoje William Eu acho Tá bom Levezinho, por favor Obrigada Manda pra mim de novo Fazendo favor Eu esqueci o nome Oi, Renato Comeu? Como assim? Tá indo primeiro Ó, o Ben Rouraí Seja bem-vindo Acho que eu conheço De algum lugar Quem? Um menino? Ou óculos? É a Tanduva? Bem-vindo, Renato Não era conteúdo Era distração É verdade Lord Panda William Rodrigues Rei da constelação Vem cá Com o panda Meu patrão Ai Nossa Eu tenho maturidade Obrigada William Ai Obrigada William Ever since Eu amei As coisas dessa loja Levi Amei Tanto que você pode ver Eu uso brinco todo dia Cara Não me deu nenhuma alergia Nossa Muito bom Bom Você tem um bom gosto Tá linda com essa roupa? Essa aqui é da Shine também Comprou umas blusinhas lá Roupinha nova da Shine Eu tô querendo comprar Umas blusas de meia estação lá Que agora vai entrar na promoção Aí eu vou comprar Umas meia estação Bem bonita também Que eu vi lá Não pra esse ano né Porque esse ano Já tá quase acabando frio Mas direto tem Tipo chuva ou frio E eu quase não tenho Meia estação Levanta Óculos Não perturba não Eu gosto de ver Agora eu tô parecendo Meu cabelo não tá favorecendo hoje Lá vai Qual que é a sua etapa amanhã amiga De Cronograma Meu vai ser Eu já fiz nutrição Tô achando que eu vou fazer hidratação Quer voar comigo? Voar comigo Sim Renato Tá bom Pantera Pode trazer um golin Um golin sem açúcar Fazendo favor Se tiver um pãozinho Também tá brincando Pantera Vai lá Se tiver um pãozinho Pode trazer também Cabelo tá perfeito Ai chuchu Meu cabelo Eu tenho que Fazer o cronograma certo Esses dias eu pulei Alguma etapa aí Ele tá com as pontas Um pouco secas Também eu não tô dormindo Com a touca Porque Eu não sei Eu não consigo dormir com a touca Não consigo Daí eu tenho que dormir Com Uma chuchinha Que prende ele na Mais assim Alto né Minha fronha de cetim Também tá lavando E aí eu tô usando As fronhas de algodão Daí o cabelo fica meio seco Ah vai Renato Se é bolo do Pantera Eu vou querer É milho É milho É cenoura É de que Eu vou querer Não importa o que seja Pode trazer Up time Duas horas Doze minutos De barbeiragem Ei Tamara Seja bem-vinda Vai me levar Na Disney Meu sonho Pra Disney Descer um pouquinho Onde eu vou Onde eu vou Pra Disney Bolo de Aipim Nossa Eu gosto Delícia Pode trazer Pantera Você que fez Amanhã é nutrição Seu amiga Eu acho que era nutrição Também Mas eu fiz Eu troquei Meu cronograma Daí agora Eu tenho que colocar Colocar aqui Uma hidratação No meio Dezenove Seu número De sorte De hoje Pronto Mano Eu tô andando Em círculos Não é possível É eu tô andando Em círculos Eu já tenho Três dias Que eu tô andando Em círculos Boa noite Jackson Seja bem-vindo Percebendo Que não sai daqui Meu Eu acho que Peraí Que eu tenho que prestar Atenção Eu não tô prestando Atenção Na rotatória Pera Você que fez Mentira Você comprou Olha só 40 graus Oh Mas deve estar uns 40 graus Levi Não Tá calor Galera Não era pra estar Esse calor Não Considerando que Eu tava fazendo Frio a noite Tá tipo Fazendo um Sei lá 23 24 25 7 Não deve estar Fazendo uns 27 Tá meio abafado Meu quarto Também Eu não sei Por que Às vezes Quando é frio É muito frio Quando é calor É muito calor Quem está curtindo Meu comentário Olha lá Não curte de novo Aí ó Agora vai É reto Toda hora Eu tava fazendo A mesma coisa Ai Tá mandando Fazer a mesma coisa Ah Não entendi Reg Ainda tá Gigi E seus reels Qual De eu fazendo Ah Eu não sei Eu não tô levando Muito jeito Pra fazer Mas eu precisava Fazer mesmo Ô Gigi Amiga Tô usando um tônico Que minha mãe Passou pra mim Muito bom Meu cabelo Parou Parou Geralmente No chão Tinha bem uns 40 Cabelo no chão É Trico Eu vou mandar pra você A foto dele A foto dele Vou te mandar É muito bom O cabelo parou De cair Aí eu tipo assim Comprei 4 ampola Aí eu lavo O cabelo Passo a Ampola todinha No cabelo inteiro E massageio E aí depois eu Só vou Tirar ele do cabelo Quando eu lavo De novo o cabelo Ou seja Deixo um dia Ele no cabelo inteiro Outro dia Que eu vou Vou lavar Bolo formigueiro Você quer Que direto Eu como bolo formigueiro Que é os bolos com formigueiro Que fica aqui em casa Mano na moral Esse jogo Tá de brincadeira comigo Tá me mandando Voltar aqui meu De novo Olha a brincadeira Esse jogo Aí daquele lugar Cheguei em Osasco Aqui ó Vim parar em Osasco Calor que tá fazendo Meu Deus Gente Tá esquentando Tipo não tá só calor Tá esquentando Que isso aí Refrigerante gigante Sim Da hora Oito e Oito e Quarenta Que gatona Vai passar em diadema Tô com saudade de ir lá Vou Será que é porque vai esfriar Red? Eu podia esfriar mesmo Porque eu não gosto muito De calor não Galera Na moral Eu sou bem mais do frio Nossa Eu amo um friozinho Boa noite Daniel Amém Christian Você também meu querido Gostou Jackson O pessoal falou que eu nunca vim com esse Mas eu acho que eu já deve ter vindo sim Temperatura tá agradável Ai tava agradável aqui amiga Depois começou a esquentar Ai tá muito calor Não tô gostando Eu gosto do frio Sou uma pessoa do frio 17 graus pra mim É a temperatura ideal Boa noite Wellington Meu nome é Flávio Prazer E aí André Rodrigues Ah o Jorge E aí Jorge Você tá? A frente fria deve chegar aí No Rio Grande do Sul Vai subindo pra cá Quero frio Gosto muito E já assim É impossível pensar na felicidade Sem lembrar dos seus Ah que lindo Que lindo Que lindo William Que bonitinho Efeverante de Itu Esse é Uma lata dessa aqui por ano Vou tomar E aí Rodrigo Você tá online aí? Obrigada Ronaldo Seja bem-vindo Não Não dá ré não Você que escolhe Wellington Mulher gata Tirando a canseira aí Eu tô bem também Jorge Nossa eu tô ótima Graças a Deus Tava com uma cólica danada aí Né Esses dias Melhorou bastante Agora tá Quase imperceptível Ah César Obrigada E aí Ronaldo Como é que você tá? Boa noite Desculpa Geraldo Foi sem querer E você Jorge? O que você andou fazendo? Hoje você tava trabalhando? Obrigado Fernando Por compartilhar O Jorge também O Renato também compartilhou Nem tinha visto Brabo fofinho Cadê o Gil? Você tá aí? Eu não vi Ó É só pegar a BR Ah já tá indo? Vai com cuidado hein Cuidado a noite É perigo Você tem sorte Que eu não tô na pista Tô brincando Chega por hoje Ai que bom Graças a Deus Descansar hein Depois você vai observar Em plena posse De suas faculdades Meio tão É porque eu tô parecendo Um panda Brody Minha maquiagem escorreu Tudinho Daí eu tô aqui Tô bonita Me deixa Me deixa meu Tô curtindo aqui Meu óculos Uma vez que eu fui em diadema Tinha 10 anos Nossa faz tempo hein Eu esqueço que vocês Tem que passar por esses É pois é gente Passa por um Momentos aí Que aí eu vou te falar De tensão aí A gente fica brava Estressada Coloquei um chocolatinho Trabalho Vou estudar galáxia Galáxias E nebulosas Ai Que legal Você viu Aquele lá Que eu te mandei Muito legal né Brody esses dias Mandou um negócio Pra mim também Trabalhei agora É banhar Pra ir trabalhar Amanhã cedo Um descanso Jorge Vai lá que eu quero ver Se você tá cheiroso hein É sempre que eu não Sinto cheirinho Obrigada Jackson E Alex Alguém deixou um coração Na moral aí Um coraçãozinho Só que aqui tá O número do Número do ruim aqui Boa noite Regi Bom descanso Meu querido Qual é a Polo Olha Polo Quero essas coisas dele Obrigada Gabriel Gabriel humilde Gostei do Gabriel Valeu Deixou o coração Pra nós humilde Fui Até mais tarde Beijo Vai com cuidado hein Kendra tá aí gente Ô Brody Você saiu mais cedo É da aula Ou você sempre sai Esse horário Eu que não tô Obrigada Júlio Como é que você tá Meu querido Boa noite Eu não sei o que é isso Não Edmur Seria isso No caso Ir com quem Eu não sei Ir com quem Do que nós tá falando É pra ir comigo né Oi Cícero O que você tá chorando Guilherme O que foi Você tá chorando O Giovanni Ferreira Boa noite Não vou não Cesar Motorista profissional Tentando de profissão já Ai mentira Que isso Ei Jorge Seu lindão É o rei da constelação O Enrico O Enrico Será que eu tô na lagoinha Jorge Muito obrigada Obrigada de coração Aí ó Jorge Patrocinando pra nós Aí os refrigerantes Celoso Obrigada Jorge Muito obrigada 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 Bom banho Tá bom descanso Tá calor né Eu também Tô esmurecida É Eu não sabia Também Cesar Olha a maquiagem Já não tenho Quase maquiagem Eu não tenho O máximo Meu cabelo Está todo Bagunçado Foi tudo Acabada Oi Maquiagem já saiu Eu tô Só uma bagaceira Vou ficar assim mesmo É a do ar Ah agora já tá Atualizar aí Beleza Marcelão Vai lá meu querido Boa atualização Oi Guilherme É É Gilvão Pelo jeito é O Edmur Tá explicando Aqui ó Oi Sá de gama Seja bem-vindo Ó o Hunter dando Boa noite Obrigada bebê Boa live Pegou esse cheirinho Aí Jorge Eu já tomei banho Tô cheirosinha Mas vou tomar outro Porque Dei uma suadinha Calor Estou no chocolate Nossa eu queria um chocolatinho Mas aqueles bem amargos Sabe Tipo 90% Cacau Pode tirar o óculos Você tá linda Vou continuar Alex Com o óculos Até o final É só assim pra mim usar Também Porque Geralmente eu não saio Pra fora Linda 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 Que bonitinho Obrigada Feloso Obrigada Jorge Me apaixonei E aí Edu Tu curtiu Meus óculos? Quase não te vejo Abre mais a câmera Na verdade A câmera É pra Mas é Só pra vocês Verem a minha reação No jogo Mas Mas o jogo Conhecer Arquineva E talvez Seja por isso Que eu gosto Tanto frio Mas eu não sei Até eu chegar lá Né E chega lá O frio É muito frio Também não gosto De muito frio Também não Eu sou enjoada Eu gosto de Temperatura Temperatura Boa Temperatura gostosa Sai pra fora E depois Não entendi Juvan Sabia que gata Gostava de banho Não é esse David Flávia Você mudou de zap Não vejo seus status mais Eu não posto status Quase lá William Eu não posto Quase status lá Eu precisava postar Mais lá Né Mas eu também Quase não posto Em outros lugares Enfim É Mas eu não mudei não É o mesmo É o mesmo Eu só não posto Muito Stories lá Tava né Tadinha pra É que eu também Quase não tô tirando foto Andei o bolo pra você Pantera Pantera Tô com uma fome Você não tem noção Nossa Que bonito Esse bolo Pantera Que bonitinho Que eu gosto Vou querer Pode deixar pra mim Isso aqui Você passou um cafezinho Também Sem açúcar pra mim Tu passou sem açúcar Pra mim né Tem que compensar Uma coisa Compensa na outra Boa noite Marcio 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 Marcolino Tem café O Pantera acabou de passar Mário Parece bom hein Pantera Nossa faz tempo Que eu não compro bolo Tava com vontade De comer bolo de cenoura Mas que só se eu fizer mesmo Pra comprar Se bem que Você compra Daí compra tipo Só uns dois pedaços Não come tudo Agora se eu comprar Se eu fizer um bolo inteiro Eu como tudo Na moral Não como tudo num dia Mas eu como tudo Eu como tudo Eu como tudo Eu dou um jeito Tá ligado Tipo assim Eu dou um jeito mesmo De comer o bolo inteiro Dois, três dias Dô tempo pra ninguém comer Então acho que eu Prefiro comprar tipo Um, dois pedacinhos Fazem Numa Estaria aqui muito boa Na verdade Eu tenho que pedir Aquele cream cheese Que eu queria Tá de comer Já faz tempo já Eu vou lá Cafeteria Tomar um Maquiado Maquiado E tomar um E com a roupa E com a carreta É Aí Giovana Oi Rubens Tem? Boa noite Vou botar Pomodinho Brincadeira Brincadeira Barrir Só Entretenimento Faltam seis dias Para duzentos anos Ah tá Isso aqui é um pedaço Mario Ah não Só o Pantera Dividir com você A gente divide Mario Mas é pequeno Mario Só vai dar pra mim Tô brincando Eu vou dividir Só um pedacinho Um pouquinho Só pra você experimentar Você faz pra ficar Com esse corpo lindo Comendo um bolo inteiro Não Mas daí que tá o segredo Entendeu? Sei Na verdade Minha alimentação É baseada Tipo Noventa por cento Agora né Sentimento Noventa por cento Em coisas mais Saudáveis Coisas Traz É comida Meio arroz Feijão E aí os dez por cento Aqueles dez por cento Do garçom É É as besteiras Entendeu? O coração tem dono É o que Ele quer ser seu amigo Só amiga Ele quer ser seu amigo Confia Ô William Coe Achei que você queria Um refrigerante William Quer não? Eu ia te dar uma coca gigante Mas aí também não vai ganhar mais não Também não vai ganhar mais não Olha os bonitinhos Os dados Parecendo um Falei trinta vezes isso Vou repetir não Tá demais hoje Hoje tá tranquilo Suave Menina na moradeira Chega aí ó Pra zoar Soltando os verbos Hoje Ela e o Oxe o William Assim é No duro Beleza Isso me deixou sem graça Me desarmou aqui o William Não tava preparada pra isso Arroz integral Entregal Então arroz integral Salada Legumes Sério Mário Mário é fitness Tá de nenhuma Ele tá Ousado Amiga Não dá Ousadinha não Tô brincando Tô brincando Acho que é só Amizade Só quer fazer amigo Né Christian É Pode mandar Christian Giovana vai aceitar Mas se for só Amizade Tranquilo Aí eu deixo É William Você me deixou Agora eu fiquei Tava preparado pra isso Não tenho resposta Pra esse tipo de coisa Eu falo Agora Mas eu já tô Três Duas horas e meia Já Sinto vontade De jogar COD No meio da live Melhor não Entendeu O povo vai falar Ah tá upando o personagem Aí eu vou ter que criar Um outro personagem Pra poder ficar boa Porque é assim que eu fico Boa no COD Criando 30 personagens E aí Wanderlei Como é que você tá Meu querido Boa noite Tá ouvindo Hoje o Wander Te abençoe Será David Será que esse ano vem Para Obrigada William Tchau Boa noite Entrega É a hora Dá pra fazer entrega Liberar o mapa Que eu abri de novo O mapa Entrega longe Ovorindo tá na aula também Ovorindo tá Hoje Ah não Mano A The Blue acabou Passar num posto Epa Ah Gigi Dia 12 né Tô lembrando Dia 12 Dia 12 Eu tenho que ficar lembrando Senão Tão linda e maravilhosa Boa noite José Meireles Bem como você Como vocês Ó O do Renata Dia 7 Ele é dia 12 Minha irmã É dia 18 Para que o caminhão Ande Porque quando Eu posso assim Passar desse jeito O cara inventou De eu colocar isso No jogo Nem deve ter isso Na vida Encantadora Sorte do Dovonil Dovonil Tá aí não Meu Deus Meu Deus Que calor Jesus amado Uma vez que eu vou tentar hoje O Juvan Tenta mais uma vez Juvan Agora vai Agora eu vou te dar sorte Boas vibrações pro Juvan Vai Juvan Tenta mais uma vez Agora você vai tirar 20 Confia Confia em mim Juvan Confia em mim Ah Juvan Nas 6 Ué Todo mundo 6 Agora o que que é isso Boa noite Hélio Tudo bem Como é que você tá Aí tá frio Pantero Panterão do céu Aqui tá um calor Não tava esse calor não Tava fazendo frio De noite Tava gostando E eu tava fazendo assim Um solzinho Dava pra tomar um solzinho Aí agora tá sol E a noite tá fazendo calor E aí Thiago Ramos Boa noite Por isso que eu tô de óculos Aê Juvan Já melhorou Tá vendo Juvan Já melhorou 15 já é um bom sinal Você tava com 6 Tá vendo Boa noite Alcenir De onde você fala Alcenir Tô ótima Hélio E você Como foi seu dia hoje Passo sem pagar Quer dizer Eu passei Já paguei Já paguei E aí Thiago Você tá bem Orlando na Flórida Agora tá calor Aí é o Cidio Geralmente aí é frio Né Só que Não Aí agora Agora é calor Vai entrar o frio aí Quando? Dezembro? É dezembro né Vai entrar o frio agora Né Obrigada A Londrina Meu vizinho Alcenir Eu sou de Moarama Alcenir Demais Choveu um pouco Tempos fechados Fortes Brody Já chega comigo Gabi aí Gabi Como é que você tá? Mamãe O Brody é furgado Rapaz As andorinha Voltar Brody Você tá de brincadeira Tá fazendo a dela né Tá fazendo a boa Obrigada Brody dia 15 Já falei Tô esperando Tô arrecadando aí O salário dos modernos Tá difícil Tô dando aí Vai Obrigada É Alcenir Meu vizinho Alcenir Nem sabia Não Apolo Não inventa não Apolo Dores nas Costas Achei Achei Alguém Que me representa Aqui no live Oh Brody Desculpa Eu vou sem querer Ela me chamou pra sair Vou levar ela pra sair Aí ó Ah Aí sim hein Cristiano Começou a chover Pantera Tamo chegando Brody do nada 22 graus Pantera Tá gostoso Eu queria que tivesse frio Aqui Oh Dores nas costas Chega aí mano Me representou E aí Alho rosa Vai bem Graças a Deus Amém Meu querido E o seu setembro Seja maravilhoso Abençoado De todos vocês Tô chover do nada Chegamos Na casa Pantera Senta aí o arroz Que eu tô chegando Ah é bolo né Tem bolo aí né Tô chegando Tô chegando Tô levando a brody comigo Mas se você se importar Se você se importar Oi Samuel Boa noite Bem-vindo Gente todo o estado Estado da Flórida Rio Frio É só em dezembro E janeiro 34 anos aí Connect cut Connect cut 34 anos Alcídio Faz tempo hein Então você gosta daí É faz tempo Você tem 34 anos Já faz tempo já Tu vai soldar Alguma coisa Vou soldar A mão Brincadeira Brincadeira Subiu no telhado Pra tirar 20 14 Angelita Gomes No topo do compartilhamento A Pantera Chegou aí Panterinha Como que é? Menina na moradeira É Alcenir Tá gostando né Alcenir Oito dias pro meu aniversário Aê Will Vai ter bolo pra nós Robert Nogueira Lembra de mim Ai meu Deus Ai meu Deus Tá indo aqui até amanhã Boa live Marcelo Bom jogo meu querido Obrigada mesmo hein Pela ajuda Cê é brava hein Marcelão Marcelo Games Meu patrão Obrigada brody Hoje foi tu que começou Menina na moradeira Alcenir começou a seguir nós Nós ó gostei D'alcenir cara Humilde Top demais Pra praia grande agora Ó chuva cara Ó nós não temos Um momento de felicidade Ah decidi me ir pra praia Choveu Ó lá Decidi me ir pra praia Brody Eu e Brody Tão indo pra praia Choveu Porque nós tem o que? Sorte? Não Mas nós vai pra praia do mesmo jeito Vai com chuva mesmo Ó a Taíde aqui na frente Marvada Chama o teu vulgo Marvadão Até mais Hélio Bom descanso 600 dias Will Ah Daique Qual é Do nada Do nada Cara Já chega Tô mó bonita Tô chavosa Chavosa Ó lá Acelera 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 devagar agora É falando panterinha A lua vai ficar ciúmes É A panterinha hoje não apareceu Aparece eu quando fui pra Guarujá A Giovana não deu uma sorte Mas Giovana olhou antes no No negócio meteorológico Tava lá Sol 40 graus Giovana desceu a serra Menos 15 Só em janeiro Pra mim os selos de 2 anos Nossa Will Faz tempo Choveu e fez frio Tipo assim Além de chove Ainda fez frio Tenho coisa mais importante Pra fazer Tá bom Brod Beijo Bem vindo de volta Robert Muito obrigada Pela sua presença Lisonjeada Depois de um ano Você voltou Muito obrigada Tô com vontade Orlando Olá Que tal Como está Saluditos Os rostos estão 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 Derretendo A minha Obrigada Christian Compartilhando Christian Nossa No topo do compartilhamento Cristo É Tá aí Tô brincando Tô em aula Vai estudar Menina Beijo Brod Panterinha Não apareceu Boa aula Brod Pondo Duas escadas Ali Junto Rubens Obrigada Pela sua presença Eu queria Minha câmera Certa Está deslumbrante Já derreteu O resto da maquiagem Na maquiagem Não tem Não tem Não tem batom Não tem nada Nada Tô doida Pra fazer Professor Vou ter que ir pra casa Minha mãe ligou Professor Mentira Quando eu ia pra escola Também ficava Na verdade Foi nos últimos Dois anos Ficava doida Pra vir embora Pior que eu não tinha Levado blusa de frio Comprar no shopping Giovana aí Pagou 40 barão Numa blusa 40 barão 125 reais Aí numa blusa Na praia Ei Gigi É Deixa o professor Ver isso A Thaís tem razão Obrigada Braulio Professor Ah rapaz Está falando que Olha que menina Está falando de mim Está danada É professor Não vai dar pra ficar Hoje não Bora Já dá um miguezão A aula tinha que ficar Parece que a hora Não passa Quando a matéria É legal Até que Tipo Quando a matéria É legal Até compensa Pra aula Agora as vezes Está representando Matemática mesmo Ai Não gostava de ir Desculpa Cadê o ônibus Faz tempo que não vem de ônibus Vou trazer Troquei Você viu o Denner Rapidinho Up time 2 horas 42 minutos De barbeiragem Estamos indo na reta final Da live Acho que vai dar pra entregar Isso aqui Vamos ver Porque está 40 por hora Aqui Tem um negócio Aqui que tem que Encher no tanque De combustível Acaba que não dá Pra Não dá pra Andar Acima do limite Que o jogo Deixa ele Tá muito Tá muito calor Que isso Vem dirigir Aqui O Senner Já é meu vizinho Já está perto Chega aí Termina a série Que eu estou assistindo Dóla plata Você está assistindo Na casa de papel Olha que eu vou Agora entra Ai Denner Denner está dando muito Com o Felipão Essa chuva Na vontade Deve dormir Pra grande Tá Chegando Parou de chover Pelo menos Aê Encanação E aí Neto Boa noite Tudo bem Como é que você está Meu querido Eu ia direto Pra grande Também Ataíde Pra grande Santos Itaíen Monganguá Também Eu ia Vamos chocolate Ô a Paula Eu queria um chocolatinho Cara Ia bem um chocolatinho No sábado Acho que eu vou Pra um 90% Eu vi lá Duas horas Você mora mais longe Ah tá Você mora mais longe Aqui chega Monganguá Eu descia Pra 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 Santos Ali Guaratuba Não Santos Guarujá Ali Era uma hora Mais ou menos Santos Guarujá Já demos 40 minutos Nada Dava uma hora Mais ou menos Acho que depende Do trânsito Também né Apolo Esse é Apolo Já começou Já os negócios Já Guaratuba Ah eu já fui Pra Guaratuba Já o cenário Esse ano O ano Comecinho do ano Eu fui pra Guaratuba Aí Eu achei mais fácil Ir Paraná Pra Guaratuba Tipo A serra é mais fácil De descer Agora a serra de São Paulo É bem mais difícil São Paulo Pra Santos Ali é bem difícil De descer Agora Guaratuba Já achei mais fácil A BP Sim é um anjo Que Deloso Entreguei as latas É a verdade Nossa Já pensou Tem que ser um desse aqui Tem que ser um desse aqui Tem que ser um desse aqui Pra aquelas latas gigantes E aí Alessandro Boa noite Calor Ó a Flávia E aí moleque Como é que você tá Quanto tempo hein mano Ó Flavinha Chega aí Como é que você tá Cheirosa Bonita 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 Fazendeira Banguá também Já fui Vai gostou É até É o ar Não Terminando Sextou e Pantero Fim de semana Nós estamos como Daquele jeitão Pantero Oficina Ai não tô aguentando dirigir Não Chega Vou nem entregar esse aqui Cadê o Tiago O Tiago já vai falar Lala nunca entrega Tchau Vai ser linda lá em casa Mulher Nossa Chega aí Flavinha Oi Devon Como é que você está Ai vamos conversar Vamos Vamos conversar Marcos Você já foi pra Santos Ó eu já fui pra Santos Pra Itaien Pra Manguanguá Ae galera Bora dar like Como é que você tá Flávia Ajuda a amiga Obrigada Fala nada Só o Tiago tá aí Sabia que você ia falar isso Oh tem I am too Balneário Camboriú e Itapema Amiga nunca fui em Balneário Camboriú Você acredita? Eu nunca fui em Balneário O pessoal fala que é muito Pós das praias Falar em conversa Tem code Pantera Vai ter não Panterão Hoje eu vou encerrar Nossa livezinha Daí Sexta-feira né Amanhã tem code E amanhã vai ter code Eu vou fazer live lá também não Tá lor admirando A perfeição Oh my god Eu também nunca fui Na verdade acho que eu nunca fui Pra Praia do Sul Da Catarina Nunca fui pra nenhuma praia de lá Balneário Camboriú O pessoal fala que é top né Tem umas praias bonitas Eu fui ali pra Guaratuba Mas eu quase desci pra Balneário Quase que eu fui ali Pra as praias do Balneário Porque em Guaratuba ali Eu não sei Eu não sei se foi o lugar Que eu vi lá O lugar que eu tava Mas Na próxima eu vou ir pra Pra Balneário Descer um pouco mais Quanto era code rosa Curitiba você também já foi amiga? Eu nunca fui pra Curitiba Então eu tenho vontade de conhecer O Jardim Botânico lá né O lugar muito lindo lá né Boa noite Mário Bom descanso É amanhã o code mesmo? Vou baixar no celular Sim Panterão Vamos? Já tá aqui o meu code Já tá no Vou jogar Curitiba tem praia? As praias de Curitiba Não é Guaratuba? A Tibaia? A Tibaia é onde? De onde que fica a Tibaia? E São Paulo também? Praia de São Paulo Ó eu tenho vontade de ir pra Balneário De onde? Sério é o Senir? Eu tenho vontade de conhecer Cara Tem bastante coisa que eu tenho vontade de conhecer Na verdade eu queria ir pra Foz do Iguaçu Que eu já Eu No caminho ali tem um castelo Bem legal Muito legal mesmo Eu queria conhecer Então eu já aproveitava Tipo ver as cataratas do Iguaçu E E já aproveitar pra poder Ir lá né No Castelo Blumenau Blumenau é Santa Catarina né E é Adenaldo Já fui pra vários lugares Quarto Cozinha Curitiba não tem praia não As praias de Curitiba não é Guaratuba? É eu quero conhecer Foz Lá tem o Museu de Cera também Felipe Almoarama conhece? Não conhece Finalizando já Paulinho E aí meu querido? Cadê meu lanchão Paulinho? Que eu tô esperando aqui Fazer compras né Lá é onde fazer compras O Senir Apesar de que eu tô perto aqui né A gente tá perto ainda aqui Do Paraguai de cima né Ficou uma hora Uma hora e meia A gente ainda é lucro Você já foi lá de baixo já O Senir? Paraguai lá de baixo? Esse aí eu não conheço não Tá aí você ri né Danada Tá a caminho já Obrigada Você tá trabalhando hoje Paulinho? Pão Tô sem os memes Não amiga Ponta Grossa Já fui e passei ali Pra Ponta Grossa Que é Caminho pra Guaratuba É o Paraguai da Argentina É Salto lá Lá é Salto del Guairá Não Salto del Guairá É esse aqui de cima E Rubens O Rogério falou que Jorge Botânico Não é praia não Não acho que ele quis dizer paia Que é uma gíria Aqui de Guaraná Vem pra Santos Manguanguá Eu tô aqui em Manguanguá Guarujá mano Eu sempre quis ir Numas praias top do Guarujá Porque tinha muita música Antigamente Que ficava falando Das praias top do Guarujá Mas eu só passei Só passava por Guarujá A gente nunca ficava lá Tipo Ai Tiago Pelo amor de Deus Curitiba tem praias sim São muito A Marlete falando aí Que Curitiba tem praias Ô Marlete É Guaratuba Fica na É praia de Curitiba Tô achando que Guaratuba era praia de Curitiba Ou é praia do Paraná Por perto do Jardim Botânico Eu quero conhecer o Jardim Botânico Qualquer hora dessas Tô em casa hoje Trabalho amanhã Tá, Beledum Ah tá Bom descanso Aproveita seu descanso Meu querido Quero conhecer a Foz do Iguaçu Eu ia marcar né Pra algum dia a gente ir Queria ficar Num hotel bem Legal assim Que Desse pra ver ali As cataratas ali Mas eu já andei fazendo O orçamento É muito caro Nossa Uma diária lá É mais de mil reais Aí não rola Boa noite de Anderson Paraná tem praia? É Guaratuba é praia do Paraná né Agora eu não sei Curitiba é Não sei qual praia Que seria Curitiba Bora, bora Não vai dar pra ir pra Foz Não, lá na Foz Eu queria conhecer as coisas Que tem lá Tem muita coisa legal Pra fazer em Foz Colírio para o meu som Boa noite João Santa Catarina Um dia eu quero ir Pra Santa Catarina também É da Argentina? É legal? Boa noite Guilherme Tudo bem Gui? Trashbook não consegui jogar Pesado aí A memória é básica O HD aí Vou trocar o SSD Amentar a memória Pra ver se dá certo Ah entendi Pantero Boa noite Jackson Bom descanso Amanhã nós estamos aí de volta Também já me voo aí Curitiba e Paraná Você tá falando das praias de Guaratuba? Bom descanso você também Paulinho Obrigada viu Pela presença Obrigada por aparecer Bom trabalho amanhã também Conta Caiobá Praia do Leste O Rogério falou Nossa eu nem sabia que tinha Beijo no testão Mas beijo meu óculos Boa noite Até amanhã Um bom descanso pra vocês Muito obrigada Todo mundo que participou Da nossa live Uma princesa Muito linda Muito princesa Oh Panterão Oh Benson Não mas tá ótimo gente Nossa ganhamos vários Piclizão Muito obrigada pelas estrelas Obrigada a Marcena também Que renovou a assinatura Valeu mesmo de coração Todo mundo Primeiro dia do mês Já começamos como? Maravilhosamente bem Gratidão Que esse mês seja maravilhoso Pra todos nós Que vocês aproveitem O fim de semana de vocês Porque já estamos no fim de semana também É começo de mês Mais fim de semana né Isso gente Tivemos 714 reações 439 compartilhamentos Gratidão sempre Use nasce pra quem ficou até o final Um beijo pra vocês Até amanhã Neste mesmo canal Talvez um pouco mais cedo Porque amanhã tem outra live Lá na roxinha Então quem não segue Quem merda o FB Tá bom? Beijo pra vocês Amo muito vocês E amanhã nós estamos aqui de volta Boa noite pessoal Até a próxima Obrigada os modera Pela moderação O dia 15 tá aí Tem pagamento? Não Tchau Como você? Contagem regressiva 3, 2, 1 Fui Bye, bye Bye, bye Bye, bye 八 vai Tchau